Música Muito boa noite! Pô, mas é que estamos faltando uma câmera, cadê? Cadê a Iax? Ah tá, ela solta a pôr câmera. Muito boa noite, pessoas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão de Corporação Mácula, aqui no The 20 Minutinhos. Hoje nós temos com uma pessoa a menos, porque o nosso pequeno arco, que vai começar hoje... No caso, fala a verdade, né? Acho que fala a verdade sobre o que aconteceu. Galera, hoje é aniversário do Guaraldinho. Então, como presente de aniversário, a gente resolveu expulsar ele da campanha. É isso aí, galera. Ele não vai estar jogando. Então, deem parabéns pra ele no Twitter. E, ao mesmo tempo, comentem meus pêsames. Sei lá. Mas, falando sério... Sai, prisada. Realmente, hoje é aniversário do Guaraldinho, mas não é... Ele não foi expulso da campanha. Hoje, ele só escolheu não participar deste pequeno arco que vai acontecer agora, né? Porque, como eu falo em absolutamente no começo de toda a sessão, Corporação Mácula é um RPG muito episódico, né? É um RPG muito episódico. E vários mini-arcos, assim, eles terminaram o primeiro mini-arco na sessão passada. Foi a primeira entrega que eles fizeram. Então, agora a gente vai entrar num arco diferente. Um pequeno arco que vai acompanhar eles após a sua primeira semana de trabalho. Mais especificamente, seu primeiro final de semana como trabalhadores. Mas, enfim... E, como a gente tem essa liberdade de fazer as coisas de maneira episódica, os jogadores e personagens também têm a liberdade de não participar de alguns episódios, né? E isso abre espaço pra muitas coisas acontecerem. Mas, também, acaba os privando de muitas experiências. Mas, enfim... A gente vai ver isso acontecer algumas vezes durante a campanha no geral. Mas, hoje, acabei de receber aqui um presságio aqui, uma mensagem que o PC da EASA desligou sozinho. Então, a gente já começa entrando no clima de hoje, porque o clima desse pequeno arco é um clima um pouco mais tenso, é um clima um pouquinho mais misterioso, um clima um pouco mais de terrorzinho. Mas, me digam, gente, como é que vocês estão pra jogar a sessão de hoje? Ah, incrível, maravilhoso. Cada vez melhor, cada dia melhor. Eu tô numa vibe, sabe? Cada vez mesmo com mais medo. Eu tô naquele clima. Vocês estão no clima? Espero que não tenha nada sensador. Ah, vamos ver, né? Pra quem perdeu as últimas sessões, é sempre bom comentar que o Corpo Profissão Máculo, você não precisa, de fato, assistir todas as sessões. Caso você esteja em algum arco com alguma vibe que você não esteja gostando, você pode esperar esse arco acabar e entrarmos no próximo. Mas, nas últimas sessões, enquanto eles faziam a sua primeira entrega, eles se viram sendo perseguidos por uma figura com, sobretudo, e um chapéu misteriosa, que, no final das contas, deixou pra eles uma pequena mensagem. Ele dizia que... Essa pessoa misteriosa, independente de quem seja, queria se encontrar com a Rose pra resolver alguns problemas e... E que ele precisava de ajuda. Quem recebeu essa mensagem foi o Con, e o Con repassou, eventualmente, pra Rose. E agora, a gente vai ver o que vai acontecer. Se eles vão seguir essa mensagem, a gente vai ver como é que vai rolar essa situação. Eles estão indo agora, supostamente, né? O lugar onde foi requisitado pra que eles se encontrassem é no conglomerado de Ciprian, o conglomerado de histórias de horror, o conglomerado de histórias misteriosas, de horrores cósmicos, e todo tipo de desconforto que se dê pra sentir. Mais especificamente, num hotel. Mas, enfim. Eu vou... Alguém de vocês tem alguma consideração pra fazer antes da gente começar a nossa querida sessão? Espero que as pessoas que me chamam pra conversar queiram conversar amigavelmente. Só isso. Será? Eu queria falar que é hoje que a Rose morre atrás. Não, não, não. Não, mais uma não. Mais uma não. É, mais uma sim. Mas, enfim, rapaziada, é sempre bom lembrar que se você quiser apoiar a gente de alguma maneira a continuar produzindo os nossos conteúdos, a gente tem algumas maneiras que você pode apoiar. Você pode dar sub na Twitch, você pode dar bits por aqui. Você pode divulgar o nosso conteúdo, se inscrever e seguir a gente nas redes sociais, arroba de 20 minutinhos em tudo que é lugar. Ou você pode dar um apoio um pouco mais direto através do nosso Live Pix aqui embaixo. É só escanear esse QR Code, mandar aí qualquer valor que tiver cabendo no seu bolso para dentro do nosso bolso para que a gente possa financiar as nossas produções que são caras, né? São caras. E é bastante dinheiro que a gente gasta para fazer tudo isso. E você também pode fazer parte dos nossos projetos, de certa forma, apoiando a gente no catarse.me barra de 20 minutinhos. Lá você pode ter acesso às artes, todas as artes que são produzidas para os nossos projetos, ter acesso a um contato um pouco mais direto, um pouco mais próximo com a gente. Volta e meia com os apoiadores a gente está soltando alguns spoilers de projetos futuros, a gente está pedindo dicas para vocês e sugestões para vocês e feedbacks e tudo mais. E além disso, aqueles que apoiarem a gente no nosso catarse com qualquer quantia vão ter acesso ao formulário de encomendas. Para quem não sabe, a Corporação Macro é um RPG sobre entregas, entregas malucas, entregas de coisas entre dimensões. Portanto, se você quiser criar uma entrega, se você quiser criar uma encomenda para esses personagens entregarem e terem que lidar durante todo um arco do RPG, você pode apoiar a gente no catarse para encher o formulário com a sua ideia e a sua sugestão que ela vai aparecer aqui com uma arte bonitinha que nem foi no último arco com o carro criado pelo nosso querido apoiador Cadu. É isso aí, ele falou Edith. Valeu Cadu. Valeu Cadu. Tamo junto Cadu. e nos siga no Tik Tok. É isso aí, Galo. Exato. Siga a gente todos os nossos redes sociais. E acho que era isso que eu queria falar caso você tenha... Raphinha, mostra o Mookie, mostra o Mookie. Mostra o Mookie. Mostra o Mookie. Não, não, mostra o Mookie direito. Raphinha, pelo amor de Deus. Olha ali. Isso é frango? Isso é frango? Chamar esse homem de frango. Não ouse. Você não vai querer encontrar o Raphinha sem camisa num beco escuro durante a noite. Tá bom? Eu jurídico Raphinha BR nunca falaria isso dele. Não vou deixar isso passar barato. Você falou do Raphinha. Um homem íntegro. Um homem íntegro. Um homem verdadeiro. Um homem gente boa. Eu vou começar logo essa sessão porque senão a situação vai só piorar. Vai só cair ladeira abaixo aqui. Então eu vou tentar antes, na real, consertar a câmera dessa que eu tô enfiando o link aqui e ela não tá aparecendo. Como sempre, né? Como sempre. Mas enfim, vamos tocar a abertura e quando a gente voltar a gente entra novamente direto no universo de Corporação Malko. Cadê a abertura? Não tô achando. Achei. Abertura! Eu tentei! Estamos de volta continuando um pouco além do que a gente parou de fato. A semana de vocês de adaptação na Corporação Mácula foi um tanto quanto conturbada. Vocês tiveram uma primeira entrega de fato que vocês fizeram. Mas de resto, como novos efetivados, vocês tiveram que passar por muitos dias de treinamento e de aprendizado. foram muitos dias de conexão com os seus colegas de trabalho e principalmente de exploração de algumas áreas da academia. Academia não. Corporação. Tô confundindo os aí. Opa! Inclusive tem uma academia na corporação pra quem quiser se beneficiar disso. Tem ali, dá pra você passar uns momentos do seu intervalo malhando e crescendo um pouco o MOOC. Onde você malha? Onde você malha? Corporação Mácula. Mas finalmente, depois de uma semana árdua de trabalho e adaptação, o final de semana finalmente chegou. Mas uma pessoa específica tá com algo na cabeça que tornou essa semana um pouquinho mais difícil. Rose. Oi. Você recebeu uma mensagem através do Kong. Tinha alguma pessoa estranha observando vocês durante a entrega da última encomenda e você recebeu uma mensagem dessa pessoa. Após o Kong ter visto que foi deixado na praia por essa pessoa uma ficha de intertelecomunicador, ele usou essa ficha no intertelecomunicador e se comunicou com essa voz misteriosa que dizia que precisava te encontrar porque precisava de ajuda em algo e te conhecia de alguma maneira. De certa forma pode ser um alívio porque até onde tu sabe nem tu se conhece tão bem assim. Então talvez possa via ser informativo possa ser um novo aprendizado pra ti. mas a questão é que isso não saiu da tua cabeça porque tu não teve tempo a semana pra ir até Ciprian pra comprar uma passagem de trem interdimensional e sair de Imo depois de algum tempo. Até porque você provavelmente não tinha dinheiro pra isso. As passagens de trens interdimensionais são um pouquinho caras. Mas isso não vai ser problema porque hoje teoricamente também é o dia que vocês recebem uma felicidade na vida. E eu queria saber como é que foi a tua reação e a tua teu processo de preparação pra isso. Porque foi dito que você poderia levar os seus colegas de trabalho com você. E o que que tu fez? Tu falou pra eles? Como é que tu falou pra eles? Como é que tu lidou com isso durante a semana? Eu depois que recebi a notícia eu fui pra casa sem falar pra ninguém sobre a situação e quando cheguei no meu apartamentinho peguei todos os papéis todos os cadernos todas as coisas que eu tinha ainda que pudessem me dizer alguma coisa sobre o passado pra ver se tinha algum indício de quem poderia ser mas não tive muito sucesso porque pessoas foi uma das primeiras e maiores coisas que a Rose não lembra de nada nenhum rosto quase então quando ela viu que sozinha ela não ia chegar a lugar nenhum ela contou pros amigos pra tentar encontrar ajuda em quem ela conhecia agora já que da história dela ela não parece conhecer ninguém mais e foi também juntando um dinheirinho pra passagem se ela conseguir e é isso aí então tu comunicou pros teus outros colegas de trabalho sobre isso comuniquei certo agora mais especificamente é o que muitos considerariam um dia inútil a existência de dias úteis absolutamente cria a existência dos dias inúteis também e hoje é o dia que não se trabalha hoje é o dia da semana que não se estressa com nada é um dia da semana pra relaxar principalmente depois dessa semana estressante vocês estão na comunidade da corporação agora todos vocês provavelmente reunidos na frente do bar do monogragas o lugar onde muita gente passa os seus fins de semana ou até mesmo as suas semanas e suas noites enchendo a cara afinal é um lugar que destoa um pouco do ambiente que vocês estão ele é a cara de um bar brasileiro vocês veem cadeiras e mesas de plástico caixotes repletos de bebidas e cervejas de diferentes tipos e claro lá no fundo o monogragas aquele cara grande forte parrudo uma barba uma aparência meio viking uma barba e um cabelo ruivo aqueles braços peludos grandes e está sempre trabalhando está sempre com um bom humor está sempre com um sorriso no rosto sempre servindo todo mundo no bar é um dia tranquilo e é um dia feliz porque é o dia que vocês recebem os pagamentos de vocês vocês todos estão com as cartilhas os pagamentos em vírgulas vem dentro de pacotinhos de papel que são enviados para vocês e vocês estão todos juntos vocês estão na mesma mesa como é que vocês estão dispostos nesse ambiente vocês querem ficar juntos ou não não o bar é tipo um bar que tem aquelas bancadas assim ele não tem uma bancada assim ele tem a parte lá do fundo que é o caixa mas na sua grande parte o bar é muito ao ar livre as mesas são colocadas no meio da rua e as pessoas sentam por ali espalhadas e tem uma mesa de sinuca com algumas das pessoas da comunidade jogando sinuca tem uma televisão de tubo presa na parede assim tocando provavelmente alguns comerciais e algumas notícias de imu principalmente através do hipercubo que é a emissora única de imu e vocês veem algumas pessoas bebendo algumas pessoas ainda jogando sinuca tem algumas máquinas de fliperama que para algumas pessoas são antigas mas para outras se tornam algo quase que mágico assim um ambiente bem tranquilo as pessoas estão rindo tem uma música tocando e é um ambiente alegre assim raramente se vê tristeza ali no bar do Monogragas mas a Elizabeth então está sentada um tanto quanto mais afastada dos outros eu estou no fliperama está no fliperama ok está jogando Space Invaders destruindo as navezinhas o tanto já está bem afundado assim de tanto apertar com raiva ok o botão já quase não funciona tem algumas vezes que tu aperta e não sai os tiros tem que dar uma apertada mais forte ele afunda cada vez mais de vez em quando vê o reflexo do Monogragas olhando para ti assim por cima do caixa assim escuta ele murmurando eu olho só um olhinho assim o olho brilha assim ele só olha ao redor assim opa Jennifer quer cerveja ele vai levando vai servindo as pessoas e o resto de vocês quatro sopa pop rose e com vocês estão juntos vocês estão separados como é que vocês estão o que vocês estão fazendo no bar eu faço questão de estar perto do com certo e estou com um monte de caderninhos e coisa assim e eu não paro eu estou um monte de coisa assim e passa e anota e passa e anota e dei volta risca um negócio e corrige e anota outro e ele vê que é umas coisas tipo nem faz muito sentido parecem umas palavras soltas mas de alguma forma Rose se acha naquela bagunça assim são só anotações o sopa pode estar na mesa? claro eu quero estar na mesa tá bom pronto o sopa está se aprontando ali para o rolê ele está passando um gloss assim e arrejeitando a pele gente é complicado essa situação hein e foi limpando assim no espelhinho eu olho para o sopa e eu falo me tira uma dúvida assim tu veio de um reino de um império eu vim de um reino tu vem de um reino e tu é o rei tu é o rei do reino é uma situação complicada eu sou o príncipe né eu sou o príncipe mas como meu pai passava muito tempo fora do reino aí eu tinha que cuidar das coisas assim dos súditos e eles me adoravam a gente tinha uma relação muito próxima assim sabe ah entendi não mas nesse reino assim tinha também títulos nobliárquicos e tal tinha os duques tinha 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 alguns tá porque eu sou uma pessoa seletiva sobre os meus amigos então assim sinta-se honrado tá amigos é então assim eu era uma pessoa bem bem como é que eu posso dizer seletiva mesmo entendeu eu quero ter do meu lado só quem eu confio então eu tinha assim três quatro ali que faziam parte da realeza e tal uma prima de longe que eu até deixava participar e tal uma pessoa ali da rua que eu dei um biscoitinho ajudei aí coloquei pra dentro do meu reino trabalhou pra mim sabe umas coisinhas assim ah eu sou a pessoa rude então não tinham tipo opositores revolucionários não querido eu morava no era assim ó era o meu reino aí em volta do reino tinha floresta então eu era os meus súditos a maioria dos meus súditos eram todos animais assim a gente era muito amigos então eles eram super tranquilos nunca foram de fazer revolução nada queridos nunca não eles gostavam bastante de fazer a competição né que a gente chamava de jogo dos bichos era muito legal assim mas enfim até sinto saudades bastante deles tinha algum nobre que era um castor castor é por que essa pergunta eu quero muito saber eu preciso saber dessa resposta olha é difícil eu acho que sim tá mas ele era mais velhinho já ele tava já coitado na capa da gaita cantando caramba que reino foda arrastando pra cima indo de comes e bebes de americanos ele tava indo nessa o Rose tu sabe que ele tá falando essa parte eu entendo muito bem essas últimas falas aí conferidas falando do que é é nada nada mas se você quiser algum dia eu te mostro lá como é que é eu mostro é bem bonito assim eu tive uma ótima eu tive ajuda também das topeirinhas eles me ajudaram a decorar o lugar ficou assim ó maravilhoso é todo vintage esteric entendeu na moda mesmo do design borrou uma vibe um pouquinho mais assim uma vibe mais leve entendeu mais clean clean girl strawberry girl chocolate syrup é bem legal ah sim 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 eu sei eu sei como é que é lá e você de onde é que você vem você é da realeza assim tipo da realeza ou você é tipo ah eu sou da realeza sim ó ser da realeza você tem que ser da família do rei né aham eu não sou da realeza eu sou um nobre hum sei pra mim só existe uma realeza que que é o grande imperador sander né sander nome forte né um ponente realmente ele é um homem divino ele é um homem divino eu nunca vi nenhum defeito naquele homem sinceramente sabe pensa alguém que consegue liderar um povo com maestria todo o povo adora ele é impressionante tem certeza que o nome dele não é sopa porque assim falava a mesma coisa de mim sério mesma coisa pergunta qualquer um mesma coisa mesma coisa é sério aquele homem não é possível que ele seja tão perfeito ele deve ter sido abençoado por led sabe pra ser tão imponente que nem ele é é algo jamais visto sinceramente parece pode ser que a gente se conheça eu talvez não esteja lembrado porque eu conheço tanta gente importante menino que eu não consigo dar conta eu precisava de uma assistente na verdade de uma secretária porque assim é tanta gente que as vezes eu tô andando aqui por imo fala oi sopa e eu oi eu não faço ideia de quem seja sabe é muita gente mesmo é eu não sou da realeza mas se tu for considerar em questão territorial pra manter os nobres o rei precisa distribuir territórios correto? claro o meu pai é um grão duque e a gente é o maior ducado do império é o ducado reinhardt em área total a gente deve ter mais terras do que o próprio rei que legal nossa e nunca e você é tão querido que você nunca pensou em derrubar esse rei né você é um susto perfeito ele é perfeito demais ele é perfeito demais você é um susto perfeito queria eu ter um susto desses infelizmente na minha área tinha uma uma outra que se mete a deusa e aí a querida hoje em dia tá presa em cana bem feito pra ela mas fazer o que né não podemos agradar a todos nem aquele lá de cima conseguiu agradar a todos o Kevin no caso que é que nos roda aqui é o dever dos reis reis proteger a realeza meu pai protege o rei e eu protejo o príncipe é isso que loucura e eu sou príncipe nossa tudo interligado mesmo meu grande amigo príncipe Hilux mas eu também sou príncipe então se a gente for olhar assim todos os príncipes eu tô dentro deles e aí você me protege também né ai que legal gostei desse papo esse papo me fez bem até ó dá pra ver que a minha pele deu até uma revigorada gostei gostei tô achando legal essa é a nossa parceria tá Rose tá tudo bem preciso de ajuda querida é tô olhando aqui ela tá né não não sim tudo certo era 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 e ela para sem responder ela viaja assim e não volta tá encarando um um caderninho dela era de fato tá pera vocês estavam falando de rei de reino de porque assim vocês falaram de Sandero falaram de não sei mais o que vocês nunca ouviram falar da rainha Elizabeth quem tu escuta Elizabeth de longe assim o teu nome é o neuroactivation assim olha assim vocês sentem assim a nuca de vocês queimando um pouquinho assim ela até pode ser exótica assim diferente mas rainha é forte né ela é só mocinha exótica ela é uma ela é uma pessoa muito amigável sabe ela sempre tem umas um bom contato com o povo e quer dizer ela faz algumas coisas meio estranhas assim mas pelo menos pra mim eu que sou da Inglaterra sempre foi uma ótima querida querida não acho que você agora eu percebi que você tá mal mesmo gente como assim gente eu olho pra Elizabeth assim ali no viperama a gente tá falando a mesma Elizabeth sim cabelo branco sabe não é muito alta nossa senhora às vezes pode ter umas ações meio questionáveis às vezes assim só de vez em quando é depende do ponto de vista né na verdade estranhamente atraente tu disse tu disse que ela ela era calma e querida tem certeza que não é mais revoltada não calma eu não garanto eu não garanto calma eu sei que ela tem um bom contato assim sabe aham ah entendi vocês nunca ouviram mesmo normalmente depende do ponto de vista poxa é uma das poucas coisas que eu me lembro da minha época ah pior que quanto isso que que sabia ou não sabia né agora sim quanto isso que que a pop tá fazendo não a pop tá tomando cerveja e tá jogando sinuca e de butuca na conversa deles ela tá jogando assim ouvindo tudo assim tu escuta assim de vez em quando onde é que vocês estão sentados vocês estão mais dentro do bar vocês estão mais pra fora como é que vocês estão a sinuca eu acho que é dentro do bar a sinuca é dentro assim mas o bar é inteiro aberto a frente dele é aqueles portões abertos assim tudo mais dá pra ouvir vou dizer que vocês estão próximos assim se vocês estiverem sentado fora vocês estão sentados numa mesa um pouco mais próximo da entrada mas vocês estão tudo próximo a ponto de conseguir se ouvir bem se vocês prestarem atenção mas assim a pop ela já deve estar na sétima cerveja já está assim causando ali no bar se ela perdeu o jogo da sinuca não sabemos o que vai acontecer com os tacos ok cuidado com os tacos cuidado com os tacos hein daqui a pouco ela está arremessando os tacos nas bolas os tacos nas bolas os bolas nos buracos taco no buraco também não sei ah está louca ok então continuem aí qual vai ser vocês veem que eventualmente chega o o Elias ele vem vindo tipo na distância assim chegando opa gente bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia estão curtindo o bar sim o Elias muito bom muito bom estou adorando o espaço ai está maravilhoso ai fazia eu não tomava uma cerveja Elias ai meu Deus ai meu Deus fazia tempo uma coisa Elias queria perguntar a droga que é liberada como é que é só para saber liberada não é né liberada não é liberada não é assim mas as vezes se encontra por ai aqui dentro aqui dentro do nosso querido cubo Kevin eu garanto que não tem porém ai meu Deus porém não chefe não eu não uso porém lá lá por imo assim se mexendo aqui lá tu encontra uma peripa tu encontra alguma outra coisa assim mas assim não não é uma coisa recomendável assim de se fazer não porque eu estou até ficando meio meio me tremendo que faz tempo sabe tá eu estava voltando assim sabe faz um tempinho que eu não uso mas por causa do trabalho que continue assim então espero que você fique bem quer dizer bem do jeito que é pra ser bem saudável saudável isso saudável saudável inclusive a quantidade dessas coisas que estão aparecendo com essa multidão dessa parte desse multiverso só vem vem a droga de tudo que é lado vem a tal da Cloud9 não sei se vocês ouviram falar a tal da Cloud9 aquela coisa aquela deixa os caras que nem zumbi assim estranhando ouvir também não essa é a pior de todas essa é a pior de todas essas vocês não chegam perto se vocês ouvirem vocês não chegam perto pelo amor de Deus ah então é proibido aqui né tipo aqui na cidade assim tem meio tem tem mas a gente mas assim de vez em quando é difícil só pode não usar a parede casa você já visitou aquela que eu estava falando que não é pra vocês tocar não é nem a Cloud9 é a Happy Ending é o nome da droga tem um nome legal eu não eu não não se a gente está pesquisando ainda de onde ela veio mas é um bagulho ruim é um bagulho vocês controlam essas coisas que saem que entram devem ter entendendo assim essas coisas os calígrafos de vez em quando interceptam o carregamento aqui e ali tudo mais mas assim se quiser deixar assim eu controlar essas coisas eu posso ajudar vou ver eu vou falar com o Michael e daí de qualquer coisa a gente se conversa qualquer coisa eu te aviso experimentar né a gente tem que saber o que é que é as coisas fala com querido nesse negócio que tu está falando nossa me lembrou de um surto que teve numa vila lá no império sabe tipo foi tenso para a população mesmo era algo extremamente que passou muito rápido e viciante como é que era o nome gasolina gasolina era o nome não conhecem peraí como assim bom gasolina era uma droga como é que funcionava o uso de gasolina com gasolina 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 é tinha dois tipos eu olho pra ele sei lá era ela era um líquido assim meio meio amareladinho e a normal é aditivada né essa que tu está falando um líquido amareladinho é meio amareladinho assim aí eles tomavam assim ficavam doidões a normal e aditivada que tu está falando ou não o seu Reinaldo era outro nome que normal e aditivada gente essas palavras não estão no na bíblia no normal talvez esteja é no no não não devem estar não devem estar nós não estão nós não estão eu confirmo gente a próxima vez que a gente visitar a realidade de onde eu vim eu levo todo mundo pra um campo de papolas pode ser? ah vocês não usam vocês não ah não nada deixa pra lá então eu gosto de campos eu iria papola não é uma flor? mostrar um campo bem legal é nunca ouviram falar de papola? já acho que já sim hum mas não via muito onde eu morava essa flor é uma flor é uma rosa não é uma rosa ah é uma rosa aqui é uma rosa ah é uma rosa mas nunca ouviram falar da guerra do ópio por exemplo? gente dinheiro pagamento dinheiro pagamento de vocês aqui agora isso é vocês querem? beleza vamos lá focamos um pouquinho galera seguinte a gente vai entrar agora numa mecânica legal ai meu deus despesas mensais ah não 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 eu não despido vai ser bem joia rapaziada é o seguinte hum vocês estão recebendo salário agora da do teoricamente do mês passado dos últimos 30 dias que vocês trabalharam na corporação mácula antes de serem efetivados então vocês não estão recebendo de fato o salário o salário de vocês ainda estão recebendo uma entre aspas prévia do que o salário de vocês futuramente vai ser o salário inicial da corporação mácula é de 200 vírgulas agora tem a conversão certinha que 200 vírgulas equivale a mais ou menos 1200 reais nossa o salário inicial de vocês é de 200 vírgulas porém uma parcela disso vai ir para as despesas que vocês precisam ter nos dias a dia de vocês então ir pro bar comprar comida comprar produtos de higiene e tudo mais fazer as compras do mês de vocês então desses 200 essas 200 vírgulas que vocês vão receber para as despesas de vida vocês vão perder 80 vírgulas porém a gente vai fazer uma mecânica onde vocês podem cada um rolar um teste e a cada sucesso que vocês tiverem nesse teste vocês reduzem 20 vírgulas das despesas de vida de vocês esses testes podem ser interpretados como vocês fazendo uma barganha com alguém numa loja para comprar um produto mais barato vocês fazendo gato net para receber uma possível transmissão do hipercubo sem ter que pagar vocês fazendo enfim vocês dando os jeitos da vida de vocês então vamos fazer um por um sopa primeiramente quais benefícios tu gostaria de usar para fazer este teste vamos lá eu tenho dois que me ajudam nisso eu acho lábia da monarquia para eu conseguir barganhar as coisas e rei da fama que é eu conseguir fazer amizades muito rápido apesar de não ser tão querido tem algum demérito que possa se encaixar nessa situação cara eu não sei se os nob iria encaixar tu que sabe eu tenho tu quer que eu fale os meus os meus eu vou dizer que os nob podem encaixar nessa situação ok então eu uso um dado só num total tu rola porque tu usa um dado padrão e dois dados para os lábia da monarquia e rei da fama que era os que tu queria usar tá então tu rola menos um dado por causa do teu demérito tu rola dois dados no total tá seis ok seis ok ok tu reduz 40 vírgulas das tuas despesas mensais tu fica com uma despesa só de 40 então 200 menos 40 vai ser a quantidade de vírgulas que tu vai receber do teu salário 160 muito obrigada muito obrigada essas 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 rolar pode ser interpretadas também por tipo ah puxar o saco do chefe de vez em quando pra receber um aumento ou coisa do tipo eu puxar o saco do chefe ou por bom desempenho no trabalho e tudo mais vamos seguir adiante elizabeth 160 né só pra confirmar 160 vírgulas ok elizabeth tá com os os benefícios desatualizados mas na próxima eu vou deixar aqui só pro visual pode pode pular pra próxima pessoa tá vou pular então e depois a gente volta pop tem algum benefício que você queira usar pra fazer o teste olha eu tava pensando no graça da palhaça e eu não queria explanar isso logo já mas talvez a pop seja um pouco cleptomaníaca então calça sem fundo seria uma boa aquisição pra botar as coisas nos bolsos se ela quisesse roubar tá então tá pensando usar os dois qualquer coisa né tá certo tem um tem algum demérito da pop que tu acha se encaixaria tá certo então manda ver três dados e conta os sucessos que tiver cinco ok foram quais os resultados dos três um dois cinco tá certo tu reduz então das suas despesas vinte então as suas despesas mensais caem pra sessenta então agora é duzentos menos sessenta é cento e quarenta cento e quarenta vírgulas é o que tu tem agora no teu inventário Elisabeth ei boi agora sim vamos lá ai primeiramente primeiramente pega o meu olho e tira as coisas que eu preciso as vezes né vai que tem ah mano tem um dinheirinho sobrando ali tem um dinheiro tem um ah um produto de higiene ali certo porque primeiramente eu tô lá assim ai não sei o que me dá essa porra ai ai tu é tão bondudinha toma pode ficar tá bom acho que é isso ai mano algum demérito talvez eu possa também ser o da raiva também eu tô tão puto que meu deus pode ficar nossa calma ai relaxou eu deixo tu escolher entre o extremamente atraente e a raiva tá bom vai ser a estrela tá bom só demérito é mano sai baixinho essa é um puta demérito pra tu conseguir eu tô sem dificulta muito a vida ah tem o bafinho curto slash antipática ah eu acho que esse se encaixaria esse se encaixaria então são dois lados olha também começou 6x6 caralho caralho ok são também 40 reduzidas as despesas é a mesma coisa do sopa é 160 vírgulas tu fica Rose Williams eu particularmente gostaria de usar o prazer todo meu porque é um negócio de carisma e de formando contatos então de vez ou outra consegue um favorzinho uma coisa mais barata do que seria beleza e se eu pudesse usar olhos de lince porque dela ficar atenta nas promoções das coisas pra ela não comprar por um preço muito alto eu ficaria bem feliz também pode ser pode ser pode ser 3 dados algum demérito tu acha? acho que não os que tem ali beleza posso rodar 3 então? olha aí ai que caralho eu consegui eu tô zerada eu consegui um sucesso uma falha e um neutro sucesso falha e neutro tá 3 então tu pode se tu quiser gastar essa não tu pode aquecer um dos teus aumentar o nível de aquecimento de algumas dos teus benefícios pra transformar aquele 3 em um sucesso daí teria 2 tá eu vou eu quero muito esse dinheiro eu vou aquecer o santo não bateu tá bom eu marco uma caixa de aquecimento todos os benefícios tem 3 caixas de aquecimento no máximo e tu tem 2 sucessos então isso reduz 40 dos teus despesas do mês mesma coisa do sopa e da elisabeth 160 vírgulas no teu bolso com reinhardt chegamos num problema aqui conta conta o teu problema eu tenho aí vai de ti querer me ferrar ou não eu acho que eu só tenho 1 benefício pra me auxiliar nisso mas eu acho que eu tenho 2 deméritos pra me dificultar ok eu acho que eu só conseguiria usar a diplomacia de um nobre pra tentar dar uma barra ganhada mas eu tenho cabeça dura e eu em demérito e eu também tenho o amaldiçoado vai que eles sigam com medo de mim que era imitadinho cara eu consideraria só o cabeça dura pra essa situação geral então vai anular rola um dado só rola um dado só ai por favor eu tenho uma chance quanto foi 4 4 tu pode aumentar o aquecimento da diplomacia de um nobre se tu quiser que esse 4 valha como um sucesso será que eu preciso tanto de dinheiro assim tá vai eu vou eu vou aquecer uma das caixinhas ok tu marca uma caixa de aquecimento do diplomacia nobre e isso reduz 20 no caso fica 60 também então é 140 mesmo valor da pop 140 vírgulas no teu bolso agora desculpa era pra aquecer uma casinha de um que a gente tentou usar sim no caso tipo só se tu se tu queria transformar o teu coisa num sucesso foi o que tu fez então aquece um do que tu usou no teste no caso sim certo vocês todos tem os pagamentos de vocês esses são os pagamentos que vocês esse é o dinheiro que vocês vão ter os recursos que vocês vão ter pra gastar até o futuro aí onde vocês vão receber o próximo pagamento de vocês então tenho mais 10 reais naquele é tu tem mais 10 vírgulas do que aconteceu na praia e cada um de vocês tem um eu dividi aquele vocês somam o que vocês ganharam agora com o que vocês já tinham então se vocês já tinham anotado é só somar as coisas eu tenho 146 vírgulas vambora eu estou portando capital dinheiro bom gente eu vou indo nessa agora porque eu só vim entregar aqui os pagamentos de vocês eu tenho algumas coisas pra fazer lá em Imo mas enfim aproveitem esse dinheiro e no próximo mês vocês já vão receber o salário efetivado de vocês então vai ser bem mais então não se preocupe isso daí era só pra manter as coisas organizacionais organizadas é isso aí uma boa tarde pra vocês ele se vira de costas e vai saindo até segunda e quando ele se vira vocês veem que atrás dele tinha alguém parado o raposo ai meu deus ai meu deus ele tem cabelo de mosto ele meu deus é o que me mordeu no nariz é ai meu deus eu amo ele eu vou me esconder lentamente assim atrás do como eu vou disfarçadamente me esconder atrás do como assim eu quero tentar me apresentar pra ele usando o prazer é todo meu posso? pode claro sem ele me morder sem ele me morder eu vou chegando devagarzinho assim eu me agacho ai eu espero assim vou esticando minha mãozinha meio que na direção da asa dele assim pra ver se ele aperta minha mão com a asa dele e ai eu oi tudo bem? a gente já se conhece eu quero tentar fazer carinho na asa dele tu chega assim faz um carinhozinho ele dá um tapa mas não não te ataca ah não tá ok ok ele dá umas caminhadas ah então é isso na verdade nem precisa fazer isso nenhum ele começa a caminhar ao redor assim como se estivesse explorando o ambiente eu dou espaço pra ele eu levanto e vou fazer minhas coisas não vou ficar atrasando no coitado eu quero pegar o pato no colo tu tenta se aproximar pra pegar ele assim tu usa tuas mãos pra tentar pegar ele no colo ele dá uma puladinha bate na tua cabeça e desce assim e pula em cima de uma das mesas pegar o pato desrolado meu Deus eu amo ele tá olhando o pato ele te olha de volta eu quero conversar com o pato e ele fica por aí perambulando meu Deus do céu eu amo esse pato existe alguma coisa no pato que nos diga qual é a função dele aqui dentro tem um pato desrolado? não, você só vem que tinha um de rachazinho da última vez que vocês viram ele que tu viu ele no caso ele tava sem a gravata agora ele tá com a gravatinha meu Deus do céu ele subiu na vida ele subiu na vida mano eu vou pegar eu vou pegar na Rose e falar eu acho que ele é nosso chefe também ele tem uma gravata eu tava pensando aqui olha o nosso chefe olha o que ele é descolado sim nossa se ele me pedisse pão eu daria por aí deixa eu ver se eu tenho pão aqui posso ver se eu tenho pão alguma coisinha algum bilhete catzinho escolhe um alto ou baixo aí pode ter pão no bar eu com certeza eu tenho poca nos bolsos com certeza eu vou dizer que por questões narrativas assim vocês tem vocês conseguem pedaços de pão e pipoca ai meu Deus eu quero dar pãozinho pro pato tu joga os pãos ele vai comendo ele come a pipoca o que que elas queria falar? por exemplo não agora agora eu percebi que a piada era muito ruim e eu coloquei foi Deus botando a mão pro seu ombro eu não vou falar não eu não vou falar em voz alta não 12 e por acaso quando é que a gente vai sair de férias pra aquele hotel que tu tava comentando que a gente tinha aqui de férias? não, hotel né hotel é gente, eu não lembro de falar que eram férias não, mas a gente vai sair vocês não viram que eu tô meio atrapalhada essa semana e tipo tu vê que se tu abre a bolsa da Rose assim a primeira coisa que tu consegue pegar é papel a segunda coisa que tu consegue pegar é papel aí tu pega papel papel, papel, papel e é tudo anotação e é caderninho pra cá e é caderninho pra lá e é caneta no hotel no hotel tu sabe se tem café da manhã essas coisas porque olha eu não vou em hotel que não tem café da manhã qualquer coisa a gente passa numa padaria pra comprar alguma coisa sei lá nossa mas eles cobram pra ir lá e não vão pra café da manhã será? gente eu só preciso muito vocês vão comigo é muito importante pra mim não eu vou eu vou claro que eu vou só tô perguntando caso as recomendações assim né mas é longe como é que é? não faço ideia se é longe ou não eu tenho um mapa ou alguma coisa que me indique onde é que eu tenho que ir bom Cyprian é uma história separada de Imo vocês provavelmente teriam que sublinhar pra sair dessa história e ir até Cyprian isso é uma coisa que vocês podem fazer nas estações de trem interdimensionais vocês podem pagar uma passagem de trem e o trem vai sublinhar vocês até lá vai passar pela mancha vai fazer todo o processo e vai deixar vocês lá tem uma estação de trem de fato em Imo e vocês conseguem chegar em uns 15 minutos se vocês saírem agora a gente não tem o carro pra sublinhar o carro é um veículo de trabalho de vocês é da empresa o veículo marcador é de trabalho a não ser vocês podem tentar mas seria primeiro um trabalho que vocês teriam vocês teriam que entrar na empresa e ir até a a a área onde ele está vocês teriam que passar pelo Zé Gomar que provavelmente vai estar cuidando do carro e vocês teriam que primeiramente achar uma inspiração pra sublinhar até Cyprian que vocês não sabem exatamente qual é que é inclusive galera se a gente sair agora se a gente sair agora a gente consegue chegar a tempo do próximo trem já notou assim como é que chega lá eu aí ah no caso até a estação a gente chega então vamos aí lá a gente sublinha rabisca rabisca vamos lá então os personagens rabiscando a gente vai ficar quanto tempo lá ah eu vou ficar o quanto for necessário mas vocês podem ficar menos se você quiser gente vamos levar mala vamos levar biquíni vamos levar as coisas que a gente tem que organizar né gente não pode eu não acho que é por aí como assim não eu acho que a gente como assim não indignada como assim não eu adoro que é pop é muito gaúcha o pouco que eu escutei falar desse lugar o pouco que eu escutei falar desse lugar não me parecia muito um lugar de praia ou coisa assim eu entendo se alguns de vocês quiserem ir tirar férias mas eu vou pra esse lugar aí e é isso aí vou sozinha ou com vocês não te acompanhe te acompanhe então vamos lá e tu nota que a pop tá bem bêbada falando isso sabe muito cerveja então ela tá fazendo esses questionamentos assim ó pra lá do que pra cá entendeu então se tu chamou ela não bebeu ela caminha então até a rodovia ela vai não vamos então mas sem nada assim não quer levar uma mochilinha nada assim tá bom vamos eu tenho minhas calças e meus documentos as calças eu tô muito curioso pra ver os documentos da pop e a gente tem e a gente tem o olho da Elizabeth também é tem muita coisa então bora lá o que o olho tem a ver qualquer coisa a gente mete olha você tirou uma turbina nele da última vez coisas à parte né Elizabeth a gente calcula o que a gente tem dentro das calças do olho qualquer coisa também não lá ela vocês já estão indo então vocês vão conversando vocês vão indo em direção ao a saída vemo que vemo vocês vão vocês vão fazendo o caminho de vocês pela estação de metrô vocês pegam o metrô de imo de novo aproveitam o horário que atualmente não tá muito movimentado então vocês conseguem se mover por aí muito mais fácil vocês voltam vocês saem do clima tranquilo de dentro do Kevin e vão pra imo novamente vocês saem de dentro do Kevin e voltam pra imo e a situação lá é a mesma que sempre foi gente por tudo quanto é canto um calor um bafo e aquela quantidade gigantesca de prédios que parece que a cada dia tá aumentando mais e mais e mais e eventualmente vocês veem que indo até mais uma das pontas da ilha assim vocês começam a passar por partes um pouco mais baixas assim onde vocês conseguem ver um pouco algumas casas e tudo mais e ao longe vocês veem uma estação de trem assim bem clássica daquelas que vocês veriam em algum livro de fantasia ou em alguma história um pouco mais de época um pouco mais datada e construída por tijolos assim grande bonita quase extravagante assim só que quando vocês vão chegando se aproximando assim vocês vão vendo as pessoas aglomeradas andando por aí de um lado para o outro alguns trens chegam e praticamente são montados nos trilhos porque eles acabaram de fazer uma sublinha então eles estão meio que passando nesse interdimensões assim e é uma visão engraçada de se ver eles se desdobrando e se remontando dentro do próprio trilho e alguns estão saindo e fazendo esse processo reverso assim eles estão começam a entrar pelos trilhos até o ponto que eles entram num furo de roteiro e começam a se desdobrar e se desfazer inteiros até o ponto que eles somem da existência dessa história da existência dessa dimensão e o pato está acompanhando vocês esse momento inteiro assim ele parece ter ficado agraciado com a comida que vocês deram para ele os pedaços de pão os pedaços de pipoca então ele vem e vai acompanhando vocês assim cada segundo ele vai e ele vai coacando o caminho inteiro cara dá uma espirrada vai sair um fogo assim não não ele dá uma uma voadinha para trás ele vira um pouquinho e começa ele só segue o caminho dele assim que está meio que entre vocês ele vai na frente daí ele para espera você chegar ele corre na frente espera vocês e vai indo nessa brincadeirinha praticamente gente eu estou começando a achar que de onde seja lá de onde eu vim eu era especialista em patos de alguma forma porque eu estou gostando muito disso aqui será que eu era bióloga ou veterinária tem cara não tem cara eu lembro de certa parte do que eu fazia mas será que nas horas vagas sabe tu lembra o que tu fazia eu não sabia eu sempre fui trabalhar com investigações tudo mais meio detetive assim sejam elas reconhecidas por ler ou não enfim mas eu não sei quem sabe talvez eu devesse largar essa vida e virar bióloga talvez sempre um novo começo pode acontecer né eu por exemplo larguei o mundo das explosões assim de circo e estou agora trabalhando tem que dar para recomeçar posso comentar uma coisa eu não consegui deixar de reparar tipo assim o cabelinho dele tem um cromato de cocô sim é um charme não é um cocô é um topete eu nunca vi um topete assim não sinceramente eu já vi vários topetes desculpa não consigo olhar para ele por muito tempo ele é uma gracinha é um pouco cozinha vocês se veem no meio da estação assim com as pessoas passando ao redor chegaram finalmente a gente tem que comprar passagem passagem ô gente olha só vamos ver quanto é que está passagem qualquer coisa eu tenho um plano tá bem então vamos lá eu quero procurar onde é que compra passagem vocês vão olhando ao redor e vocês veem que uma grande concentração de pessoas vai indo em direção a um guichê um guichê grande com aquele vidro protegido sabe é um vidro muito provavelmente blindado que separa os trabalhadores de quem está comprando os ingressos tem só um espacinho um pouco curva embaixo por onde passa o dinheiro por onde passa o ingresso e tudo mais e tem um espaço para que a pessoa possa falar e você possa ouvir a comunicação por entre esse vidro e vocês se aproximam e vocês vêm vocês querem ver os preços né esse trem é mágico né sim é um trem interdimensional ah tá ele ele só vai de uma ele faz a sublinha de uma dimensão até outra ah bom tá certo atualmente vocês se aproximam vocês veem que o preço de uma passagem até até Ciprian tá em torno de 15 vírgulas baratinha baratinho comparado no máximo 200 vírgulas isso é um absurdo mas olha só tu levar em consideração o quanto de dinheiro a gente tem até que é barato né pode ir data ixi então são 30 no total tá caro esse Ciprian alô o quanto tá gente é isso aí eu nem queria descobrir sobre eu mesma eu chego aqui formo um grupinho assim um certinho ó todo mundo 15 vírgulas ó eu vou dizer um negócio na minha calça eu acho que cabe porque tá muito feia duas pessoas pequenas então se eu botar o sopa na minha calça ele não gasta ele cabe e a Elizabeth eu acho que ela não vai gostar não sei se tá mutado ou se é a internet que tá ruim alô os dois ah não tá agora tá agora tô vendo não não era as que estavam mutando ah tá não era eu não ah tá eu achei que era eu já tava confuso a gente ouviu a parte de enfiar o sopa na tua calça enfiar o sopa na minha calça pra onde economizar a Elizabeth acho que não vai querer entrar na calça não não acho que não precisa acho que não tá necessário na verdade não precisa eu a Elizabeth é pequenininha vai a Elizabeth na calça ela tá com uma cara de quem quer ir na calça vai ela eu tô super bem aqui eu vou no chapéu eu estive a calça assim ó eles veem que a calça abre assim forma um buraco qualquer um pode ir pra calça vai todo mundo pra calça menos eu se caber dá posso comprar só uma passagem depois lá dentro a gente se organiza passa o pix gente eu acho que eu eu acho que eu vou por conta mesmo e eu não me importo de pagar 15 vírus eu quase nunca perdi nada dentro dela ai véi tô cagando dinheiro tá cagando dinheiro tá cagando dinheiro ah ok mas se o sopa quiser ele pode ir no meu chapéu ainda ai eu já vou pulando assim no ombro ele vai mas na minha calça é super mega confiável confortável que tem espaço ninguém quer op pense sobre a sua frase que você vai encontrar a resposta eu vou entrando assim debaixo do chapéu tá ok a daia quando ele falou pense na sua frase o pop assim ó desligou assim agora ela vai ficar aqui ó só pensando só pensando na verdade eu falo pro sopa quando ele já tá no meu chapéu ou mas ai a gente racha eu pago a ida você paga a volta claro pode ser beleza certo então vamos lá sopa no caso tipo a passagem de volta vocês só vão pagar quando vocês forem voltar então agora quem vai pagar a passagem a Elizabeth vai pagar dela pagar tá 15 vírgulas debitadas oposto alguém alguém vai na calça da pop não a não ser a pop mano dai eu me jogo dentro da calça e a calça vai pra a a a a Rose segura a minha calça se joga dentro da própria calça meu deus isso dai é um é quase um buraco negro que tu tá fazendo é quase um buraco de mel que tu vai ela só ela só puxou mais a calça tá certo tá seguida tá certo eu tenho eu tenho controle da calça eu que mando na calça e dá pra dobrar a calça dá dá ah tá então tu entra nela eu dobro e bota na minha bolsa junto assim tá bom mestre oi quero meter o louco vai meter o louco mete o louco quero gastar quero meter o louco eu quero chegar no na pessoa que que vende os chiquetes né tu vê que é tu não consegue de fato ver a pessoa tu só consegue ver as roupas da pessoa todos parecem meio iguais e todos parecem completamente invisíveis a não ser por um chapéuzinho e duas luvas brancas assim que se mexem tipo fazendo gestos tá eu vou chegar assim na frente e eu vou falar opa tudo bem pois então eu sou um investigador da ordem dos calígrafos e eu fiquei sabendo de uma ocorrência lá em Sipia e a gente precisa resolver certo tô precisando resolver essa ocorrência e tá começando a rir e tá me dando vontade de rir velho continua continua Rafa acredita preencha os passos preencha os passos é não só isso eu também sou patrocinado por uma empresa de segurança como tu pode ver e eu puxo o distintivo que é banhado a ouro tá ligado da família Reinhardt metendo logos uma puta de uma empresa foda tá ligado e é é a logo das três espadas assim enfiadas numa espécie de de planeta talvez o sol uma estrela as três espadas enfiadas e eu olho como pode ver o distintivo aqui eu sou um dos pesquisadores um dos detetives de certa forma e eu tô precisando de uma passagem pra Sipia e aí o do é a a palma tu vê que forma assim com umas linhasinhas pontilhadas assim o desenho de uma de uma insígnia da ordem dos calígrafos assim que fica piscando assim uma setinha em cima como se fosse tipo coloque insígnia aqui tá ligado Ai que pariu, puta que pariu, essa aí eu não tenho, essa aí eu não tenho. Essa foi de fuder boy. Essa eu não tenho, aí eu me caí na enrascada aqui. Tu vê que tu 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 tu, some o desenho assim da insignia e tu 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 tu, forma o desenho de uma vírgula assim. Ele não caiu na minha lábia mano. Ela vinha não criando na minha lábia. Eu vou pagar então, é a vida. 15 vírgulas na mão dele. 15 vírgulas para Elizabeth, 15 vírgulas para Rose e 15 vírgulas para o Kong. E vocês pegam, vocês pagam os ingressos de vocês e eventualmente vocês percebem a cineta, né, tipo, não sei exatamente, o assopro do cara que fica cuidando dos trens. Assim ele... Aquele barulho de uma locomotiva se aproximando. Mas vocês não veem em locomotiva nenhuma, mas começa a fazer sentido quando vocês percebem ela se materializando, se desdobrando, se desenhando na frente de vocês. Quase como se fosse o expresso polar assim, chegando do nada naquele trilho e todas as portas se abrem. Algumas pessoas de Cyprian saem de lá de dentro e vocês veem que elas são um pouco peculiares assim. Elas são aquelas pessoas muito escondidas, muito cheias de roupas com sobretudo os cachecóis chapéus que escondem na grande parte do rosto assim, com aquelas ombreiras e golas levantadas altas. Muitas delas tem um olhar um tanto quanto ameaçador, um olhar desconfiado. Parece com o litoral certeiro, só que pior, assim. É muito mais assustador o ambiente do que só de fato desconfiável, assim. Vocês veem que saem e as portas ficam abertas assim, levando pro interior do trem. Vocês vão entrar ou vocês vão fazer alguma outra coisa antes na... 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 como é que é? Estação. Vocês veem que tem algumas máquinas de refrigerante, comidas e coisas pra se comprar. O pato está nos acompanhando ainda? Vocês olham ao redor e vocês não veem mais o pato, assim. Ah, então eu vou só entrar no mesmo. Quero pegar... Um... Charrua. Charrua. Tu vai lá pegar o... Guaranacharrete, então... Charrete! Tu chega perto assim, tu vê na máquina de... de bebidas, assim. Ahn... é baratinho, é uma vírgula só. Consegue... comprar. Graças a Deus. E tu coloca uma vírgula assim... E aquela máquina, ela se mostra orgânica por dentro e sai uma linha. Língua assim, debaixo. Que nem... quando a Rose comprou, sai uma língua assim... Com o Guaranacharrete na... na ponta da língua, assim. Te entregando, assim. É lembroso. Eu vou passar aqui assim, né. Limpa um pouco da saliva pegajosa que ficou. Isso. Vou botar no meu olho. Não, peraí, volta. Revesse. Eu vou tirar um... Um... Quero ler as bolsinhas térmicas, tá ligado? Ok. Pra não esfriar. Eu abro assim... E pronto. Bota de volta. E vocês vão entrando... No trem, assim. Vocês escutam... O... O apito do trem. Eventualmente... E... Eventualmente... Vocês começam a ouvir o barulho... Do motor funcionando. Das rodas se movimentando. Vocês veem algumas outras pessoas que entraram. Mas... É engraçado porque várias pessoas saíram do trem. E pouquíssimas pessoas entraram. Assim. Parece que ninguém, de fato, quer ir pra Cyprian. E... E vocês começam a ouvir o... Até o momento em que vocês começam a sentir um pouco da inspiração utilizada pra ir. De fato. A pé. Cyprian. O ambiente ao redor de vocês. Quando o trem começa a partir a fumaça que o trem deixa pra trás. Lentamente vai se mesclando e se transformando em uma fumaça um pouco mais diferente. Uma espécie de neblina. Uma espécie de névoa. Que vai lentamente apagando o ambiente ao redor de vocês. Até um ponto onde vocês se veem, de fato, adentrando na mancha. Seguindo os caminhos da inspiração. Seja lá quem está conduzindo esse trem até Cyprian. Vocês veem... O ambiente ao redor da mancha por onde vocês estão percorrendo. Ele continua um pouco caótico do jeito que ele sempre é. São cores, texturas, formatos, conceitos por tudo que é lado. Mas... Quanto mais ele vai indo, mais... Acinzentadas as coisas vão ficando. Aqueles conceitos que antes eram só... Padrões... Sem muito sentido. Escuros. Vão... Tomando formas e se formando... Como asas. E penas de um corvo negro que voa... Um bando... Ao redor do trem de vocês. Vocês vão vendo... Os formatos... Cúbicos... Da mancha. Tomando... Um formato alto. Um prédio grande. E... Várias janelas... Se construindo. Mas principalmente a luz... A luz amarelada desse trem. Que parece um trem confortável. É um trem clássico. Os bancos são de couro, avermelhado. Enquanto... O chão é de um carpete macio. Um tom vinho. E as luzes do teto são bem amenas. Elas são amareladas. Elas são... Relaxantes. Elas vão se tornando... Um pouco azuladas. E o ambiente ao redor em si se torna mais escuro. Tudo que parece que... Tem um detalhe. Um traço. Uma linha mais forte. Mais intensa. Mais preta. Mais escura. Quase como se tivesse feito... Feito... Uma caneta nanquim. Uma tinta... Espessa. E o ambiente ao redor ele se torna... Espesso. Assim. Vocês estão a caminho de si. Vocês escutam os... Barulhos... De... Dos sinos. Batendo ao longe. Esses... Ecoam. Não chegaram ainda. Vocês tem alguns... Minutos. Talvez até segundos. Dentro do trem. E... O... Sensação que vocês estão sentindo. Começa a ficar um pouco mais pesada. Você sente um peso no peito de vocês. Ou nos ombros. Ou na cabeça. Ou nos pés. Vocês começam a tremer um pouquinho. Porque a situação dá um pouco de medo. Sublinhar nunca é uma coisa muito... Agradável. É tipo voar de avião pela primeira vez. É como se... Tu tivesse... Aquela sensação de que tu tá de fato saindo do chão. E sendo puxado pra baixo. Assim. Aquela... Inércia estranha. Que tu sente. Quando tá saindo do chão. Aquela ansiedade. As... As mãos suadas. Mas uma coisa tranquiliza vocês por um segundo. Porque vocês vêm... Saindo. De dentro tipo... Meio que de trás assim. De vocês. Um pouco escondidinho. Subindo em cima da mesa. Eventualmente... O... O cobrador. Que também é parecido com os caras que estavam entregando os tickets. Tem só um chapéu flutuante com duas luvas brancas. Vão se aproximando. Abrem a mão e pegam. O... Bilhete. De vocês. O qual eles rasgam com a mão. E o bilhete se transforma em cinzas. Que voam pelo ar. Quando o cobrador se aproxima da Rose. Assim. O pato... Tem que se esconde assim. Debaixo. De um assento. Pra não ser descoberto. Porque ele provavelmente não pagou o ingresso. Ele entrou de penetra. Escondido. De alguma maneira. E... O frio vai começando a... Abraçar. Vocês. Conforme vocês vão vendo... O ritmo. Do trem. Ficando um pouco mais devagar. Vocês chegam. O estudo. Quando a fumaça ao redor de vocês. Começa a se dissipar. Um pouco. Revelando. Uma estação. De trem. Cinza. Suja. Praticamente vazia. As pessoas escutam. A voz. Do condutor. Pelos rádios. Pessoal. Pessoal. Bem-vindos a Ciprian. Pessoal. Pessoal. Bloggers. Que vai bem. É, galera. Acho que agora não tem mais escapatória. Você tá bem? Péssimo timing. Tá bom, né? Falou estranho. As portas se abrem. Ninguém entra. Ai, vou sair, boy. Também. Vocês colocam os pés fora do trem, assim. No momento que vocês se veem envoltos por aquela névoa espessa, que é uma névoa baixa, assim, nos pés de vocês, automaticamente congela a espinha de vocês. Enquanto vocês estiverem em Ciprian, vocês vão estar sob uma condição. Condição de amedrontados. O que essa condição faz? Qualquer benefício de vocês, se tiver a essência de ar, automaticamente recebe uma caixa de aquecimento. E não pode ser removida até que você saia do Ciprian. Ok. Uma maneira de representar um pouco da perturbação que vocês estão sentindo. os benefícios que vocês tiverem que são, que tem a essência de ar, são benefícios muito mais mentais, muito mais raciocínio, muito mais planejamento, muito mais o psicológico da mente de vocês em si. Então, tudo que usar isso como base, que usar essa essência como base, vai estar um pouco, de certa forma, defasado, por causa do medo que vocês estão sentindo quando vocês chegam. Por causa das minhas desvantagens, eu sou afetada. Tu tem alguma, alguma, algum benefício que tenha o que tenha essa essência de ar? Não, as minhas desvantagens. Não, vou dizer que não. Ah, esqueci a nome. Não é desvantagem, é desvantagem. Deméritos. Essa não esqueçam, os deméritos. Tá bom, então, nenhuma desvantagem com ar. Nenhuma coisa de ar. Vocês estão em si, bem-vindos. Vocês ainda estão na, na estação, e vocês veem que, tem o caminho liberado, assim, que é só um túnel, que sai da estação, que leva vocês até a cidade. Vocês vão pra lá? Eu, quando sai do trem, eu já desdobro a calça da Poppy, pra ela voltar a andar. Que eu não vou ficar carregando ela na minha bolsa. Eu ia comentar que eu não preciso sair sozinha. E eu levanto o chapéu, pro, Sopa sair também. Ela me desdobro. A gente vai ficar esperando a Poppy, assim, vai ficar a calça no chão. A Sopa tava, tava atirando com o xirinho, então, quando eu levanto o chapéu, e meio que cai, assim, e pula do chão de pé. A Poppy também. Ela já acorda, e vai, que viagem. Tava toda amassada. menchira. A calça é bem espaçosa. Eu tentei dobrar da melhor forma possível. Não, é brincadeira. Tava azul. Ah, tá bem. Legal. 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 Vocês veem que, que, nessa estação também, é um pouco parecida com a outra. Parecida também, esteticamente não. Ela é muito menor, assim, a estação de Ima, é uma estação grande, com teto e tudo mais. É uma estação, quase como as estações de Londres, assim, de trem. mas aqui é só uma estação, é só um bloco de concreto, no meio do, da cidade, assim. Um pouco mais afastado. É de interior. É, é quase isso. E, vocês veem que tem algumas máquinas de vendas, só que todas elas estão vazias, assim, com teias, poeira. É. Vou falar pra vocês, galera. nem nas minhas aventuras mais sombrias, eu vim pra um lugar assim. E olha que eu já visitei, umas outras realidades bem esquisitas. Caraca. Como é que era o nome? Como é que era o nome? Mãe. Brasil. Ai, não interessa qual era o nome. Vamos lá. E eu vou seguir. O pato tá perto da Elizabeth, ela espirra, mano. Ele fez questão de não ficar mais perto, desde que o primeiro incidente aconteceu. Não é por querer que ela espirra. Vocês vão saindo, assim, vocês vão passando por aquele corredor um pouco úmido, que leva vocês até a cidade, no momento que vocês saem dele, vocês veem, de fato, Ciprian. Ciprian é um lugar sombrio, principalmente de noite, que nem... Ah, agora. O frio da cidade parece abraçar vocês, de certa forma. A neve cobre grande parte da cidade, matando as árvores, escondendo os carros, e dominando os parquinhos infantis desse cenário, o tanto quanto melancólico. Quase uma visão de um leste europeu em crise durante o inverno. Os prédios ao redor são altos e são espaçados. Isso faz com que existam grandes lotes de terra vazios entre eles. Servem como moradia somente para uma vegetação meio cristalizada pelo gelo e pelo frio. Não tem grandes muros que cercam as poucas casas do lugar, mas somente pequenas cercas metálicas enferrujadas, o suficiente para que o ranger delas, que o ranger das dobradiças atiçadas pelo vento, seja o suficiente para compor essa melodia perturbadora que ecoa na vastidão vazia desse lugar. Não tem pessoas na rua. Está nublado, está de noite. Tem uma forte neblina por causa do tempo úmido que impede que vocês vejam sequer um quarteirão na frente de vocês. De vez em quando vocês veem uma silhueta ou outra se movimentando por aquela neblina, mas arrepiam um pouco porque vocês não conseguem dizer se elas estão se afastando ou se aproximando de vocês. mas uma coisa é vista claramente de onde vocês estão e provavelmente de toda a cidade que é o brilho do letreiro gigantesco de um grande hotel. O Hotel Ciprian. é? Vamos lá? Vamos. Ui. Muito esquisito aqui, guri. Ui. Vamos. O que a gente vai fazer aqui mesmo? Ah, se encontrar com alguém que eu não faço ideia de quem é e eu vou tirando tipo, a minha arma assim, do lugar onde eu guardo ela. com... É, pode ser encontrar cegas digamos assim e daí escuta o da arma carregando. Caralho. Ó. Vocês vão em direção ao letreiro então? É. Vamos, né? Vocês vão caminhando pela neve, pelo chão úmido e vendo a paisagem um tanto quanto assim, melancólica da cidade. A maioria das árvores que vocês veem estão completamente sem folhas, assim. Vocês veem os galhos delas que dobram de maneiras muito perturbadoras, assim. E... O pouco de luz que tem vem de alguns postes antigos que estão posicionados nas esquinas, assim, e iluminam as encruzilhadas de ruas desses lotes, desses terrenos vazios. Eventualmente, vocês veem no caminho de vocês mais uma daquelas pracinhas infantis que parecem estar espalhadas pelo lugar inteiro, assim. E vocês conseguem ver algo que aparenta ser uma criança completamente coberta de roupa de frio, um casacão, um cachecol que esconde o rosto e deixa somente um espaço escuro com os olhinhos brilhando pra... vocês conseguem ver que são os olhos que acompanham vocês, assim, e as pessoas sentadas no balancinho, vai... E ele para quando vê vocês passando e fica só seguindo vocês com o olhar, assim, em distância. Vocês escutam eventualmente barulhos das janelas dos prédios levantando. E mais daqueles olhos brilhantes olhando pra vocês, observando vocês, como se vocês fossem uma espécie de evento pra eles, uma espécie de... novidade? Pois é, né, gente, é uma esquisitão, velho. Com? Você ia falar? Será que a gente é bem-vindo aqui? Do mesmo jeito que eu puxei a arma, eu aconselho você a puxar a espada. É, eles têm um hotel, mas se não é pra alguém vir no hotel, eles não tinham que ter hotel na cidade, porra. Pior que a Bob e ter um pom. Porra, vamos se foder, caralho, estão nos encarando, a gente é bicho por acaso, tomando do lojo, porra. Eu, hein, vou pegar uma bomba e explodir. É. Vou pegar uma bomba e explodir, eu, hein. Não, se eles parar de encarar, eu vou pegar uma bomba e explodir o que acontece com o lojo. É que eu sou, né? É que eu... É que tem um bicho, né? É que eu acabo sendo bicho, né? É que eu literalmente sou um animal, né? Ah, sou outra maneira de falar, velho. E tem um pato. É um rei, é um rei sapo, não tem nada a ver com esses outros sapos, velho. E tem o sapo topete de bosta. Sapo? Não, existe outro animal. Quer dizer, pato. Mas é um topete de bosta. É um topete. É um topete de bosta. É literalmente um cocô, Rose. Eu tô falando. Eu acho que a gente podia começar a chamar ele de Quack. Não, Quack é um nome genérico pra pato. Acho que seria Rodolfo. Ah, tu vai chamar ele de cocô. Rodolfo, olha o marido de rogante. Ele mesmo disse, é Quack. É o jeito que ele fala, né? Ah, pois é. Se você for até pensar, todos os nossos nomes são dependentes do jeito que a gente fala. O pato dá uma voada assim pra trás, assim, depois de ver o teu espírito. Meu Deus, guria, tá alérgico? Tá frio. Eu pego um paninho, eu pego um paninho daqueles esticados sem pôr. Por que arrepio? Nossa. Eu jogo na... Eu jogo na Elisabeth. Quando que tava nas suas calças? Não, não, guria. Não, 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 não. Não, agora eu sou na roxa, não consigo despreparar. Vocês vão caminhando pela rua principal, assim, é o que parenta ser a rua principal, porque é uma das maiores. Enquanto vocês vão passando por alguns becos, assim, nas laterais entre esses lotes que não parecem... Agora parecem estar um pouco mais ocupados, assim. Vocês viram que muitos desses lotes pareciam vazios por simplesmente ter alguma construção antes, mas ter sido abandonadas. A construção provavelmente caiu, tem entulhos espalhados, tem restos, ruínas de casas e prédios que aparentam ter sido queimados ou simplesmente ter sido levados pelo tempo. E vocês vão passando pelos becos e eventualmente... Passam por um beco e vocês escutam um barulho ecoando por ele. Vocês vão olhar? Eu ignoro o barulho do beco. Eu olho. Ô, seu ódio. Tá louco. Mas olha apontando a arma, já. Tu vê uma silhueta de algo que aparenta ser uma espécie de criança também. Uma estatura bem pequena e... Tu não consegue discernir direito as características dela, mas pela silhueta tu consegue ver que ela está segurando um guarda-chuva e aquele barulho que tu ouviu foi o barulho do guarda-chuva abrindo. Eu abaixo a arma. Mas não vou atrás. Cara, é de noite e tem uma criança na rua. É Ciprian. Porra. Bizarro. É verdade, Pop. Na verdade, acho que a gente devia ir falar com ela. Olha só. Ela pode ter perdido dos pais. Eu até gosto de criança. Adoro ver ela se divertir. Mas aqui eu não aconselho ficar seguindo alguém que a gente não conhece. Independente se é criança ou não. Eu vou falar pra criança. É, eu ia falar isso. É claro. A criança está à vista ainda? Tá. No beco, hein. Ah, eu não. A Elizabeth tomou a iniciativa indo até a criança. E quando tu se aproxima, tu vê que, de fato, aparenta ser uma criança mesmo. Você está vestindo um casaco de chuva daqueles amarelos com o capuz por cima e ainda segurando o guarda-chuva com as mãos pálidas assim, dedos finos e os pés no chão. Ela está sozinha? Pronta para ser sequenciada por um palhaço. Ela sozinha, assim, e o guarda-chuva está bem embaixo, então esconde uma grande parte da cabeça dela, do corpo dela. Você vai para algum lugar? Ela dá um passo à frente, assim. Outro barulho. Barulho de alguma coisa encostando em... como se fosse algo de vidro e algo puxando de dentro do casaco. Ela te estende a mão, assim, com um pote de vidro vazio. E uma... peg de papel grudada com fita adesiva. Escrito em Wingdings. Que é... letra meio universal que eles estão tentando aplicar na página. Algo que tu consegue ler como vagalumes. Pode estar vazio. o pote entrega. Entendi. E você quer? Alume. Os braços dela se dão umas contorcidas, assim, de vez em quando. Faz um barulho de ranger de ossos, assim. Pegar o pote? Pega e a mão dela... Volta ao normal do corpo. Acho que numa criança, não, velho. Tu olha pro pote, tu olha pra ela, ela já não tá mais lá. Ai... Vai de boa. Aí eu viro, assim, pra gurizada, assim. Pra gurizada. É... 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 Pote. Fez a mesma? Ok. Não, era uma criança, eu acho. E pra que o pote? O que eu diria? É lá, lá, me deu. Tá escrito vagalume. Ah! Então tem uma utilidade esse pote. Tem tanto com esse pote? Tem. Ah, bom. Meu Deus! Coloca o pote dentro dele. tem uma espetida no olho, velho. pergunte como é que abre o olho. Nada, nada é gênio, nada é gênio. Tem vagalumes em volta? Coloca lá calça. Tu olha ao redor, assim, não consegue ver nenhum vagalume ao redor. Cadê o namoradinho da... O quê? Cadê o namoradinho da Rose? Namoradinho? Nha? 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 Mas é que eu realmente não namoro, não sei o que você tá falando. Ah, sei lá, né? Bom, eu prefiro que seja um namoradinho do que seja um inimigo, pra falar a verdade. Ela volta com a arma da impostura, assim, e vai indo pro hotel. Certo. Tá tão grande. Vamos lá, vamos lá. Vocês vão seguindo até o hotel, passando por mais alguns terrenos, alguns lotes, e chegando perto dessas escadarias que levam até um grande portão metálico. Vocês conseguem ver esse hotel grande, assim, ele é um hotel de muitos, muitos, muitos andares. Ele quase é maior que todos os outros prédios da cidade. E ele tem uma arquitetura muito bonita, uma arquitetura que lembra, de fato, um pouco da Europa, assim, só que um pouco mais antiga. Quando eu digo antiga, eu digo que ela não é só um prédio brutalista de concreto, ela tem enfeites, ela tem adereços, ela tem arabescos pelos cantos, assim, e parece ser um pouco mais antigo do que o resto da cidade, provavelmente. E lá no topo tem um grande letreiro, com letras enroladas, assim, escrito Hotel Cyprian, com várias lâmpadas, algumas queimadas, assim, mas ele produz essa luz incandescente que serve quase como um farol pela cidade, assim. E vocês veem a entrada do hotel com duas grandes portas de madeira escura logo após esse portão de metal. Vocês veem que ele não está trancado, ele só precisa ser empurrado. Ai, esse hotel não parece barato, gente. Ai, meu Deus. Já vai nosso salário todo num quartinho desse. Pop, eu não acho que a gente vai dormir aqui nenhuma noite. Vai, então esse assunto vai ser rápido. Vamos ver. Espero que seja. Vou abrir a porta, porteira, portão. O portãozinho abre, liberando esse caminho pra vocês até a porta principal. vocês veem que no momento que isso acontece, o hotel inteiro parece estar meio escuro lá por dentro e tudo mais, mas quando o portão abre completamente vocês veem uma luz acendendo dentro lá na recepção provavelmente. E indo até lá, vocês vão até as portas de madeira e abrem. E vêm dentro do hotel. O hotel ele realmente passa uma vibe um pouco mais aconchegante do resto da cidade. Aquelas luzes amareladas e mais fracas parecidas com as luzes do trem voltam a estar ali. Um ambiente mais aconchegante, um ambiente mais quente, digamos assim. Vocês veem um grande candelabro no topo que parece se movimentar um pouco naturalmente com o pouco do vento que entra pelas partes abertas abertas da janela. Ele é todo enfeitado com enfeites dourados e várias velas acesas que são o que aparentemente ilumina todo o ambiente. Vocês veem uma pequena mesa provavelmente mesa de tomar chá, tomar café, assim, uma pequena mesinha que é envolta por uma poltrona de couro. No centro, tudo, no chão, vocês veem o que aparenta ser o guichê principal, onde vocês veem uma senhora humana que aparentemente uns 80 anos, assim, com o cabelinho grisalho preso num coque, roupinhas de lã, óculos redondos escuros e principalmente os olhos, os olhos dela parecem escondidos por uma espécie de sombra e parece ser algo natural daqui de Ciprian, parece ser uma coisa resultante da metamorfose de enredo. Ela tem uma velhinha do lado dela, cuja chama fica cintilando. Uma velhinha com uma velhinha. Uma velhinha com uma velhinha. Ela fica olhando vocês. Aquela vela? espero que não. Eu baixo a arma instantaneamente quando eu vejo que é uma senhorinha assim. Eu vou aproximando da veinha. um cautela. Para ti assim. Boa noite. Bem-vindos ao hotel Ciprian. Muito obrigada. Qual o seu nome completo? Rose. Rose Williams. Ela pega um papel assim. Você vê que é um papel de preenchimento de hóspedes assim. Ela começa a preencher de hóspedes. Ah, na verdade eu não tenho certeza se eu quero passar uma noite aqui. Eu vim mais perguntar sobre alguém. Você pode não ter certeza mas eu tenho certeza que você vai querer ficar. E você? Eu sou só uma simples secretária. E em breve ela olha num reloginho de pulso assim. Ah, o tempo vai piorar. O que que isso significa? Significa que vocês não vão ver um trem de volta até a tempestade passar. E eu garanto que vocês vão querer ficar aqui. É melhor ficar aqui do que lá fora durante uma nevasca. Tudo bem. E quanto que é uma noite? Apenas cinco vírgulas por pessoa. Cinco vírgulas por pessoa! Não seria por quarto? Por pessoa. Olha só, a gente na verdade começou num novo emprego agora, todos nós. E a gente só veio pra cá por uma inconveniência, assim, não era pra passar tanto tempo. Não dá pra nos fazer um desconto? Quer rolar alguma coisa? Eu quero, o prazer é todo meu. Tá certo. Vamos ver. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha pra me ajudar aqui ou não. As pessoas... A gente tá com eco. Não, não tem mais nada. Sou eu? Talvez seja. Não sei se tá com fone mais ou não. Sou eu? Dá uma olhada. Vou mostrar. Ah bababababa Ah Eu tive Acho que é Eu tive um sucesso Ok Tu vai falando isso, assim Tu vê que ela Na metade da tua fala, assim, ela já tava, tipo Balançando a cabeça em negação, assim Até um ponto que tu escuta uma voz Chegando pela lateral, assim Saindo provavelmente de um bar ou algo do tipo Uma voz Fala Não precisa se preocupar Eu pago a estadia deles E tu vê A imagem de uma pessoa Um homem Humano, mas com umas características Um tanto quanto peculiares Também, ele sai Do bar assim, segurando Uma espécie de cigarro na mão Assim E vocês veem que era aquele mesmo Sobretudo que vocês tinham visto E o chapéu que ele vai tirando e revelando Que no lugar do cabelo ele tem algo Que aparenta ser espécies de tentáculos Amarelados que se mexem individualmente E alguns deles estão presos Numa espécie de rabo de cavalo Baixo assim E ele também tem aqueles mesmos olhos escuros Da senhora Do balcão E Assumo Que seja Rose Correto Ai, peraí Meu Calma Eu, Maria, estou chocada Sim, correto E o cavaleiro seria quem? Parker Parker Hale Parker Hale A gente se conhece de algum lugar? Você talvez não me conheça Mas eu tenho certeza que conheço você Mas não se preocupe Suas memórias estão tão Confusas quanto as minhas Ah Às vezes ela dá uma Recolhida numa postura Assim que ela tá Vocês Querem subir até o quarto Pra conversar Ou querem conversar ali no bar? Vejo que você trouxe amigos Eu acho que o bar é uma pedida boa Por favor O Sopo tá meio encantado Quem foi o cavaleiro? Eu quero perguntar pro Sopo Sopo é ter livre Eu sou um espírito livre Ah, não Tu é viado, mãe Oi, querida Ainda não percebi É... É... O... O... O cara passa no bastão O... Oxe, mano Não há nada a ver O... Eu sou apenas divônico Babilônico O... O... Parker olha pra... Olha pra... Pra todos assim e pergunta Quem foi o cavaleiro Com quem eu conversei no telefone Ele está presente? Ah... Fui eu Você... Você me disse seu nome Ou não lembra? Não lembro se eu disse meu nome Sinceramente Mas... Conrenhart Conrenhart Nome forte Eu dou uma cutucandinha Assim na Rose Ele sabe Sabe de algo Esse cara tá mudando sexualidades, gente Não, pelo jeito que o Kong falou Do príncipe dele Olha, não sei se... Acho que... Vou continuar a mesma Ele... Ele vai... Ele vira de costas, assim E chama vocês, então Até o... Até o bar De vira de costas? Vira Como é que... Como é que é a bunda dele? Ele... Ela tá tapada pelo sobretudo Ah, é grande, então Não é grande 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 Mestre, descreva com detalhes A bunda dele A bunda dele ou é enorme ou é reta Não tem meio termo Vamos ter que esperar ele tirar o... Bom, vamos indo pro bar, então Pra descobrir isso, hein Descobrir isso no bar? Deus, por que me fizeste sapo? Por que me fizeste sapo? Vocês vão indo até o bar E lá vocês veem Alguns dos moradores Provavelmente dos residentes Do... Do hotel de Ciprian Sentado em mesas E alguns conversando baixinho Ele leva vocês até uma mesa no canto Do... Do lugar Do bar Vocês veem que o bar no centro, assim Ele é um grande círculo Com um balcão Com vários daqueles... Ah... Acentos pequenininhos Que giram, provavelmente E tem bebidas atrás, assim Numa mesa no centro E vocês se sentam Junto Dele Na mesa Do canto do bar Ele dá uma tragada no cigarro Assim, coloca no cinzeiro Dá uma... Uma batida pra cair assim É... Bom Eu... Tinha algumas coisas pra falar Especificamente com você Rose Mas eu não me importo Que os outros escutem também Acho que... Perfeito Pode até ser de grande ajuda Talvez Ah... Primeiro Preciso fazer uma pergunta pra você Você tem... Alguma das suas memórias? Olha... Ah... Eu acredito que todos nós temos Uma certa... Essência que nos pertence Seja a nossa profissão Nossa personalidade E eu lembro Da minha essência Eu lembro de onde eu vim Lembro Do que que eu trabalhava Mas eu não lembro Nada mais que isso No máximo Eu lembro do meu pai Bom... Então eu acho que você não... Sabe exatamente de onde você veio Ou sabe Eu tiro um caderninho assim Da minha bolsa Eu tenho traçado Nos últimos tempos Algumas possibilidades Se você quiser dar uma olhada Pode ser Ele estende a mão assim Eu entrego pra ele o caderninho Ele vai folheando assim Dá um resumo Das informações que tu tem Anotadas no caderninho A Rose ela relata Já faz quase um mês assim Lugares onde ela passou De outras dimensões E ela traça um padrão assim De tentar encontrar lugares Onde existam coisas Consideradas paranormais Ou Que não sejam Humanas Mas que sejam Numa coisa meio Planeta Terra assim Então é como se fosse um paranormal Escondido da população E Questão de anos Ela tá começando a entender Que ela é Mais antiga assim Ela chegou a explorar Algumas Realidades Mais atuais Mas nos últimos tempos Ela tava tentando focar Em ir voltando décadas assim E ela parou nos anos Cinquenta Mais ou menos Mas foi isso que ela explorou E depois ela começou A trabalhar na Máculo Ele vai folheando As páginas assim Bom Eu acho que Válido Explicar o que tá acontecendo Eu De onde eu vim Não sou considerado Uma pessoa muito comum Eu sou Diferente Eu sou Um Portal Uma fenda Uma espécie de Receptáculo Pra algo Pra Uma espécie de Deus antigo Ou algo do tipo Eu não sei Se é exatamente Um deus Mas eu tenho Alguma conexão Com algo Além da nossa Realidade Quer dizer Do que eu acreditava Ser a única Realidade Vou nesse choque Também De uns tempos Pra cá Eu ando notando Algumas coisas A realidade Onde eu tô No caso Onde eu estava Não é Amigável Pelo menos Não era pra ser Eu lembro De vez em quando Tem flashes Memórias De um lugar Destruído Céus Vermelhos Com silhuetas Voadoras Causavam Destruição E caos Por tudo Que é lugar Mas hoje em dia Algo aconteceu Algo mudou E eu sei Exatamente O que que é Quer dizer Eu não sei Mas eu tenho Uma teoria Muito sólida Sobre o que pode Ter acontecido As coisas não são mais Como costumavam ser É um sentimento Um déjà vu Uma memória Falsa Um sentimento De familiaridade Parece um sonho Parece um sonho Você sabe O que isso pode ser Eu não sei Eu Eu não lembro Nem como eu vim Parar onde eu Parei Eu não Sabe Eu tenho Essa sensação Constante De que eu tô Tão perto De encontrar De onde eu vim Mas aí Eu já não sei mais O que é verdade O que não é Se eu devo Ou não levar Certos aspectos Da minha realidade Como uma referência Para encontrar ela De volta Eu não Não sei mais Nada E os rostos São todos borrados Nas minhas memórias Não lembro De ninguém Sem ser o meu pai Basicamente Nesses flashes Nessas visões Eu vejo você Em algumas delas Seu rosto Ele tá um pouco Diferente Agora Do jeito que eu lembro Não tinha Melhor ponto Para as flores Ah Isso É Eu Supus que isso aqui Era uma novidade Mas eu não tinha certeza Eu também Bom A minha teoria Sólida Baseado no que eu estudei No que eu Compreendi Sobre essa Página Esse multiverso Essas histórias Eu cheguei Em uma conclusão Existe algo E eu fui longe Para saber disso Vocês trabalham Na corporação Eu tentei Trabalhar Mas Eu não fui admitido E até hoje Eu acho que tem Alguma coisa Errada nisso Espera Mas você já Entrou na corporação Então Não Eu Não Apliquei para o trabalho Mas eu fui rejeitado Na entrevista Por aquele Não conheceu ninguém Da equipe? Nossa É O cara que me entrevistou Só O Elias Eu Ver o rosto É Força Mas eu Sinto que tem Alguma Coisa Nele Sabe? Eu não vou mentir Eu também sinto Exatamente por isso Que Eu acho Que ele não me botou Para dentro De propósito Eu não sei se Há como Confiar nele Ou se ele é Algum tipo de ameaça Ou algo do tipo Mas Não sei se tem como saber O ponto de tudo é Eu sei que eu não sou assim Eu sei que você não é assim Eu sei que onde eu vivo atualmente Não é assim E eu sei o porquê Foi um retcon Um o que? Um retcon Você deveria saber disso Trabalhando na corporação Ai Olha Eu tô com tanta coisa Pra fazer hoje em dia Que O vocabulário Ainda não tá na ponta da língua Quando alguma peça Chave da história É removida dela Existe a chance De um retcon acontecer Uma reescrita Total Da história Algo que muda Os acontecimentos O gênero Ou até mesmo Os plotes O enredo Da história E eu acho que isso aconteceu De onde eu venho Eu acho Que nós viemos Do mesmo lugar Você não tem as suas memórias Eu não tenho As minhas memórias Porque um retcon aconteceu Algo mudou Algo mudou Nessa história E eu acho que o retcon Deixou algo pra trás Algo da nossa história Original Ele vai Abrindo sobre tudo Ele puxa De dentro Uma foto Antiga Velha Empoeirada De um item Parece ser Uma espécie De Crânio Ele coloca sobre a mesa Quando eu vasculho Por todas as minhas memórias Eu não consigo lembrar Do porque que eu tenho Essa foto Do que é isso aqui Mas uma coisa se mantém Os símbolos Aquela queimadura Na lateral Significa algo Significa Baseado nas Linguagens antigas Que eu estudava Significa Um caminho Uma direção Seja lá o que sumiu Qual peça Chave Da nossa história Sumiu Eu sinto que isso É o caminho É a direção Pra gente encontrá-la E trazê-la de volta Entendido E... Onde é que você conseguiu Essa foto? Desculpa Ela tava comigo No meu bolso Eu encontrei ela Um dia Nas minhas coisas Nesse sobretudo Que eu não usava Faz um tempo Certo Eu vou anotando As coisas que ele vai me falando Eu posso ficar com ela? Claro Entrago Ele acende mais de cá É... Complicado Pensar nisso Parece que a minha cabeça Bloqueia esse tipo de pensamento Parece que só não Chega a lugar nenhum Não vai além Sabe Quando você acorda De um sonho E lembra Mais ou menos O sentimento sobre ele Mas não lembra de nada Sobre o que ele falava Sim É exatamente a sensação que eu tenho O tempo inteiro Todos os dias Quando eu acordo de manhã É Eu sinto Isso também Ele olha pro resto Assim Algum de vocês Já sentiu isso antes? Vocês têm tanta Não Não A sensação Desculpa A sensação de Ter um sonho Mas Não lembrar Sobre o que ele era É Não 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 Exatamente É Só de vez em quando Eu tenho uma sensação Ah, isso que está nessa foto Isso vai guiar a gente Eu sei Eu tenho essa sensação Sim Eu posso tentar te ajudar E eu acho que a gente poderia Começar pensando sobre o que eu te falei Das décadas Olha Eu visitei A última década que eu visitei Foi os anos 50 Mas eu Estou inclinada a visitar alguma coisa um pouco mais antiga Olha Eu não sei se isso mudaria muitas coisas Porque Os tempos Por exemplo Se você fosse pra uma outra história Com um tempo um pouco mais antigo As coisas poderiam se manter parecidas Mas nunca iguais A minha história A sua história E qualquer outra história mais antiga Que a gente entrar Não Não se conectam Elas são separadas Certo E quando tu No meio da conversa de vocês Assim Vocês escutam Parlos pesados Assim Se aproximando De vocês Vocês Escutam Parker O que você está fazendo aqui? No bar de novo? E vocês veem uma figura alta Com uma cabeça De tubarão E os olhos escuros Caralho Ele é alto Ele é parrudo Ele é musculoso Ele chega Arrastando uma caixa Um caixote de madeira No chão Parker Quem são esses? É São Amigos Johnny Amigos Não sabia que você tinha amigos Com essa sua cara Com essa sua cara Ele se senta em cima da caixa Do caixote De madeira Assim Pfff Ah Quais são os nomes de vocês? Rose Williams Eu só põe Tu tem barba e tem um tubarão? Não, calma, desculpa Com Reinhardt, prazer Sim, eu tenho barba Não cresce muito Mas o céu é o suficiente Caralho Então É o começo Assim no rosto É Então quer dizer que vocês São amigos do Parker, né? Não Ó Tá desmentindo a tua história Você sabe que não é uma boa ideia Mentir pra mim, né Parker? É porque Na verdade Eles são meus amigos Mas eu sou amiga do Parker Há muito tempo Eu só vim apresentar eles Ah é? Você conheceu ele quando? No colegial? Ah, isso faz muito tempo mesmo Eu não consigo nem lembrar Ela fica sorrindo Mas ela dá uns pra frente Tipo Ai, caralho E... Vocês são de onde? De... Imo Ah, Imo Cidade do governo Corporação Mácula Vocês trabalham lá? Depende Você quer fazer uma entrega? Ah, então vocês são do setor de entregas, né? Ah, eu deixei tão óbvio assim Quer falar mais coisa pra ele? Malta o CPF O número diferente Verso do cartão Ah, esquentadinha é a Elizabeth Não liga muito Tudo bem Bom Imagino que vocês estejam de folga Ah, sim Super aconchigante vir pra cá Até quando vai a folga de vocês? Até quando vai a nossa folga? Até segunda, né? Até segunda Ela mesmo Isso que ela disse É Mas nós precisamos estar de volta rápido, né? Nós temos algumas coisas pra... Sim, eu só vim encontrar um velho amigo e a gente já vai voltar daqui a pouco Boa sorte voltando Não há trem Pra qualquer lugar durante a nevasca que tá vindo Ah, mas amanhã vai ter, não vai? Será? Será que tem amanhã? Você sabe quanto durou a última nevasca, palhacinha? Não faço ideia, eu nunca vim pra cá Aproximadamente 27 dias Porra, como é que uma nevasca para um trem interdimensional, velho? Ah, 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 ah Pode entrar numa nevasca É fácil? É só Ser uma nevasca interdimensional Caralho, ó o homem, o cérebro Será que é? Acho que não é Eu sei lá Talvez as pessoas só não gostem de trabalhar durante a nevasca Filhos da porra Mas com certeza não vai ter trem Eu não, eu Mas Pelo menos aqui é caro, né, gente? Vamos começar pro lado bom Vocês precisam muito É caro aqui A gente vai ter umas férias Vocês precisam muito voltar Em breve? Sim Sim Porque Eu Sou uma pessoa de muitos contatos Eu sou uma pessoa de muitos amigos E principalmente uma pessoa de muitos recursos Eles reclinam assim sobre a mesa Ah, calma aí Ele começa a botar a mão assim nos bolsos dele Ele tira uma garrafinha de vidro Assim Algo que aparente ser um pequeno papel enrolado dentro Se vocês quiserem Eu posso oferecer pra vocês O meu Furo de roteiro Engarrafado Ele vai levar vocês pra onde vocês quiserem Pela mancha Pra onde a gente quiser? Pra onde vocês quiserem Todos nós? Todos vocês E como que a gente faz pra ir pra onde a gente quiser? A gente fala o nome do lugar? Anota? A gente pensa A gente pensa A gente sente Uma vez Duas Vocês pensam Ah, mas aí dá uma volta Vocês sentem A mancha é um lugar incrível É muito sobre os seus sentimentos Se vocês quiserem voltar pra ir Muito mais fácil de chegar É só pensar em qualquer merda Que você tá lá Vocês veem o caixote dele Dando uma Ele dá uma batida no caixote Fica aí Ladrãozinho de merda Como eu ia dizendo O que é que tem aí dentro? É Só uma parte da escória da humanidade Aliás Que pra você seria? Parando pra Pensar Eu acho que Pô Tô fazendo um favor pra vocês Se vocês quiserem usar Vocês bem que poderiam fazer um favor pra mim, né? Querido setor de entregas da corporação mácula Eu tenho uma entrega pra fazer E pra onde é que seria? Que você fala tão devagar É o meu jeito de falar, sapinho Eu tenho uma entrega pra fazer Eu posso entregar pra vocês a localização Vocês levam até lá E quando voltarem eu recompenso vocês com O caminho de volta pra casa Que tal? Meu querido A gente só recebe encomenda do nosso chefe Sabe como é que é, né? E o chefe de vocês tá aqui agora? Pois então Ele não tá Então teria que ser um acordo Fora de contratação, não é mesmo? E essas coisas Eu não planejava nenhum contrato mesmo Essas coisas por fora Acabam saindo um pouquinho mais caro, né? Por ser perigosas e tal Então teria que ser uma responsabilidade maior Sabe? Não é assim que funciona o nosso trabalho Bom A não ser que tu tenha mais a nos oferecer Não sei Peraí, ele tá com... Como diz aqui no manual Não é assim que a banda toca Com letras mudas Ele tá com o cinto desafivelado, velho? Ele tá O cinto parece ser maior do que a calça Não tá desafivelado, só tá solto Olha só Tubarão Como é que é o seu nome mesmo? Johnny Johnny Tubarone O que que a gente entregaria? Ah Bom Primeiramente eu deixo Deixa eu apresentar pra vocês Aonde vocês vão entregar Ele puxa assim Um Mapa Ele coloca assim Em cima da mesa Aqui É a As docas As docas De Ciprian Vocês vão chegar lá Vão chegar no meu parceiro Fernando Vão falar que vocês vieram A mando do Johnny Tubarone Ele vai fornecer a vocês um barco E vocês vão seguir Pra norte Até acharem a princesa Em algum momento Vocês entregam o que vocês tiverem que entregar pra ela E voltem Suave Princesa? É Ela é linda Magnífica É um peixe? É o que? Pode ser uma sereia Um peixe? De qual reino? Princesa de qual reino? Ela não precisa de reinos Ela é sua própria princesa Uma princesa sem reino Não é princesa? Exatamente Aqui é Bem-vindos a Ciprian E o reino dela é isso aqui Legal Querida Então Vocês aceitam ou não? Cara É uma pessoa Que quer que a gente entregue? Ah Bom Já que Vocês insistem tanto Eu Vou mostrar Ele se levanta assim Ele vai até o caixote Ele dá Corra Contra a bunda Duas batidas no caixote Pra tirar As fivelas Assim Ele abre O caixote Ele vira O caixote E do De dentro Vocês vem saindo Rolando Uma figura Um tanto quanto peculiar E Agora Mas que puta Eu vou pedir Quem que convidou esse cara? Sir Crazy Descrever O seu querido A porra Um corvo Mané Olá Rapazes Vocês vem rolando assim Tipo Começou a se levantar Um corvinho De por volta de Um metro e cinquenta e dois Com roupinhas De um capuzinho Um cachecol Penas roxas Bico Tudo o resto Também é meio Com o acuxado E uma faquinha Sai Deslizando E pum Ele bota a mão em cima Rapazes Seguinte Era um mal entendido Ok? Ah Eu não acredito Em mal entendidos Eu acredito em coisas Entendidas e mal entendidas Acho que o que aconteceu Foi subentendido Entendeu? Seguinte É Tô achando Que isso é papinho Tu sabe Que Ficar bisbilhotando Pelas coisas dos outros Em Ciprian É Um tanto quanto Ilegal Isso é uma acusação Muito mais Que ilegal Não existe acusação Ilegal Querido Eu peguei em flagrante Este olho E este olho Te viram Não, não Mas você está imputando O crime em mim Eu estava apenas Andando Pleníssimo numa tarde Ok? É Sei Ele te dá um Empurrado assim Ele olha pro resto Este É Crow Mais uma das escórias Dessa grandissíssima Cidade Crow Eu não perguntei Eu preciso que vocês levem ele até a princesa Como é que é? Exatamente isso que você ouviu Você vai se opor? Princesa? É Não depende Eu tenho opiniões discordantes Ok? Eu não perguntei a sua opinião Não, querido Eu sei Com licença senhores Com licença Atenção Posso? Por favor Pode Então Eu sou o sub-supervisor Dessa equipe Portanto Tenho o poder Que está em mim E segundo a legislação De entregas Eu preciso saber Se a entrega Já que é um ser vivo Está a fim De ser levada ao destino Claro que está Não Claro que está Não Claro Está sim Até que haja o concordo Em ambas as partes Nós não podemos efetuar Nenhum serviço de entrega Pois consta na legislação Ah vai tomar no cu A gente tem que entregar esse bota Para sair daqui Vamos entregar Parece que vocês não vão sair de Cipra Então Eu posso terminar Eu posso terminar de falar A não ser que seja muito bem pago Aí nós conversamos Ué Estou achando que vocês querem ficar por aqui Pelos próximos 27 dias Escuta Se a gente entregar ele A gente ganha o furo de roteiro E o que mais? Porra Mas você é só um mercenário Hein caralho É Eu não sou mercenária Estou cobrando um preço a altura Já está fora do nosso contrato Vamos ter que contrabandear Um animal Porque isso não é Um animal Um animal O teu nariz senhorita Um animal Essa moça Ela tem o problema com a gente Ela tem o problema Não não Um animal é essa coisa Que está de coroa Ele também é um animal Mas ele é um cubu Não meia Desculpa na real Primeiramente Prazer Eu não sou animal Eu sou muito equintado Pra ser um animal De ver daquele sapo de coroa Então Primeiramente Beleza então Filho da puta Vamos levar esse bola Filho da puta não Porque minha mãe É muito bem respeitada Primeiramente Gente isso é um grande do engano Sinto muito Não é um grande do engano Tá bom É um corvo Querido Tu não é um corvo Não Não sou um corvo Tá Enfim Ai eu estou errando Nesses últimos dias É um corvo Exato Tem um que fala Que não é uma raposinha Mas é claramente uma raposinha Fala que é um lobo Guarate Sei lá o que Ai gente Esses animais Estão difíceis Gente Seguinte Eu estou muito atrasado Pro casamento do meu irmão E eu preciso mesmo Tava procurando Porque ele perdeu a aliança No hotel Eu precisava mesmo Voltar pro hotel Ok Qual o nome do teu irmão? Crower Qual o nome do teu irmão? Crower Crower Aproveita e traz ele junto Deve ser um bandidinho De média tigela Calma que isso aí Você tá entrando aí No preconceito Que primeiramente Eu não sou um bandido Eu só estou me protegendo do frio Sei É A gente É uma bagulha E como Como que a gente viajaria Até Seja lá Qual reino for Pra entregar ele O barco do meu amigo Fernando Eu falei Vamos até as lotes Perguntem por ele Do amigo Fernando É Rapaziada É sério que você vai nos dar Um furo de roteiro Pra levar Esse Serem felizes Até a tal princesa Não pensem Não pensem Com um furo de roteiro Você deve ser muito feliz Na sua vida Não pense Não pense Pense sobre o que vocês vão ganhar Pense com o que vocês vão perder Se vocês não ganharam esse furo de roteiro Outra coisa Vocês perdem um mês de trabalho Vocês perdem o emprego de vocês Na corporação mácula Vocês são chutados pra fora Não aguento mais Outra coisa Tá irritado Não quero ver ela irritada O furo de roteiro é uma coisa E o caminho pra casa é outro, certo? Não Furo de roteiro é o caminho pra casa Meu Deus Então eu vou querer dois furos de roteiro Mas com um a gente já consegue Vocês todos conseguem Porque ela quer ver a porra dos negócios dela Sei lá Mas a gente tá aqui pra ver a porra Dois furos de roteiro E a gente entrega assim com ele Dois furos de roteiro E três furos de roteiro Vocês me deixam ir embora Dois furos Beleza Eu aperto a mão dele Aperta a mão A mão grande A mão tubarônica dele Assim Ah não, tubarônica Escorregadinha Cara, o Johnny do Barone, velho Tipo assim É, Kral Eu quero pegar uma Eu tô amarrado Tu tá algemado assim Tipo, não são algemas tipo muito Muito, tipo Presas assim Elas são meio soltas E te dão uma certa liberdade Mas tu ainda tá algemando Seguindo, gente Primeiramente É um prazer estar aqui com todos vocês Ok Segundamente Não, posso dizer o que mesmo Com licença, sapo Segundamente Com toda licença, corvo Segundamente é um prazer De estar aqui nessa ocasião E que Creio que hoje Infelizmente Vai ser conhecido como o dia Que vocês quase pegaram Crowley Crowley Eu jogo a adaga pra cima E saio correndo assim Vou pegar ele pelos níveis Desvio E você vê que eu boto A mão na cabeça Quando eu jogo a adaga pra cima Você vê ela brilhante Tá Vocês querem começar Uma situaçãozinha aqui? Vocês querem começar Uma travessurice? Eu vou começar A gente pode começar Uma travessurice Se vocês quiserem Vamos lá Eu quero Vamos 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 indo pela ordem Pela ordem das câmeras Mesmo Pra gente não ter que rolar Iniciativa E eu Quero que Vamos começar pelo sopa Primeiramente O que você vai querer fazer Pra tentar segurar O querido Crowley 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 Não me chamar de animal Não me chamar de animal não Vai ver agora o animal Crowley crow no irmão dele Eu vou Eu vou Jogar Calma Deixa eu Deixa eu Ele tá saindo correndo Eu estou vendo Ele saiu já Ele já está correndo Ele já foi embora Com as mãos juntinhas Sendo correndo Assim Como um pé da cabeça Eu quero Eu quero tentar jogar Então usar o não é gosto É muco Pra jogar um pouquinho De muco no chão Pra fazer ele tropeçar Credo Que nojo Beleza Faz então a tua rolagem So crazy As rolagens de strike Mudaram um pouquinho Desde a última vez Então agora Você vai rolar A quantidade de dados Da mesma maneira Que era feito antes Porém você vai contar A sua quantidade de sucessos 5 e 6 São sucesso 3 e 4 Podem ser um sucesso Caso você Marque Uma caixa de aquecimento De algum dos Dos Benefícios Que tu estiver usando Então primeiro Sopa Role aí O seu teste E depois Prow Rolará O dele Pra escapar Infelizmente Não foi hoje Não foi hoje? Não foi hoje Beleza Me descreve o que Que tu tenta fazer Então Cara O problema É que o Sopa Ele está tomado Pela raiva Então ele não consegue Raciocinar direito Ele vê O moço Correndo aí E ele só Joga uma Uma bolinha de gosma E a bolinha de gosma Vai girando 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 No ar E ela cai bem Na frente do Sopa Ela cai bem Poucos metros Depois dele Então não fez nenhum Efeito Certo E Crow tu vê por um segundo Ele indo arremessar As coisas em time E tu vê que ele só Cai na frente Tu só Foda-se E Elizabeth Ele está correndo Ele está correndo Tá correndo Ah vou correr Atrás dele Tá bom Rolem Meu olho brilha Assim Rola em vocês dois Os testes Pra ver se tu Alcança ele Ou se ele corre mais rápido Que tu Eu vou usar Cara Eu vou usar Pra ser mais rápido Tá bom Eu vou usar Um benefício E um demérito Ok Vai ficar no 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 Vai ficar no zero a zero É Eu vou usar O meu benefício Acrobata Amador Ok E o meu demérito Doente Doente Rolem aí os testes De vocês então Vamos que me era Cinco e seis Cinco Cinco e seis Elisabeth Foi mais De qualquer forma Elisabeth Me descreve como é que tu Chega correndo E segura o crawl Cara eu vou assim Meu olho assim Dá um E eu só Aí sai uns Fica uns foguinhos Assim De onde ela estava Ela vai Puta assim Pra pegar ele Não você não Corre filho da puta Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Seguro ele Elisabeth segura Assim Tu dá uma tropeçada Assim por causa Da tua doença Seja lá o que for E tu Cai no Chão assim Com ela em cima Assim Vai tentar Continuar fugindo Eu vou Eu vou Esperando assim Se for mais dois Aí em cima Aí eu acho Que já perdi Já perdi a vantagem Então Todo mundo vai tentar Pegar o crawl Ou alguém vai só Deixar ali Todo mundo vai tentar Pegar o crawl Não Não Isso aí Vocês veem que Inclusive o Johnny Tubarone Chega na frente Da porta Assim pra não Deixar ele sair Calma aí Você não vai fugir De novo Seu safadinho Calma aí Mamilos Tubarocinos Aí por favor Pode parar O que você me chamou? Senhor Fez tudo Foi um mal entendido Gente Pera aí Calma aí Calma aí Eu não tô nem aí A gente vai ganhar Coisas ao te capturar Deixa eu pegar Rapaz Eu queria saber um negócio Eu não tentei pegar o crawl Eu quero virar pro O parker tá aqui ainda O parker tá Ele sentou A gente tá fumando Vendo a cena Tu vai ir com a gente? Preciso? Ah, seria legal né Tem mais ajuda? Ah, então eu vou Ele vai tipo Indo de lado assim Ele vai se levantando Recrutei o NPC Rapaziada Tamo junto Que lindo Recrutou o NPC Gostoso É isso aí Então crawl Você por acaso Vai tentar de novo A gente pode parar Essa brincadeirinha por aqui Não, não, não Gente Eu tava brincando Eu na real Sou totalmente a favor disso Eu acho que é a minha hora Vocês podem me levar Ah, que bom Agora não é contra Nossa Nossa moral É contra a moral sim Porque assim Se vocês quiserem A minha opinião É que eu acho Um pouco zoado Acabou de falar que é lógico O contrabando E o ser inteligente como eu Ah Tinha acabado de falar Que não tinha problema Depende Tá se contradizendo Se vocês forem agir com violência Não tem problema Alguém bota uma fita no bico Dessa criatura Calma aí Você tá querendo me silenciar A senhorita Vem melhor Tu vê que tipo Abrindo teu bico Facilmente tu consegue Abrir a fita Ah, eu dou muitas voltas Eu dou muitas voltas Eu dou muitas voltas Eu vou usar a fita inteira Ele abre de novo Ele rasga a fita Tá aí Não é pro Sir Chris Ficar sem falar Sem coisa Que louco que eu trouxe uma fita Que Maria Eu queria dizer Que quando o Sir Chris Entrou Ela tava mutada Pra mim Ela tava tipo Eu sou mutada Tá bom Johnny Tubarone Dois furos pela entrega É isso? Dois furos pela entrega Desse malandrinho aí Beleza Então vamos lá Eu vou Carregando a entrega Ele entrega o mapa Pra vocês Da cidade Boa sorte Ele olha pro Parker Saindo Você vai com eles? Eu vou Ainda tenho coisas A conversar Então vai nessa Dá uns tapinhas Nas costas Do Parker O Parker vai seguindo vocês Parker Por acaso Você conhece A Ordem dos Calígrafos? Quando tu escuta Esse nome Eu e Kral Tuas penas Tremem um pouquinho Provavelmente Já se deparou Com algum deles Assim Nesse 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 mundão De meu Deus Aí E eles não foram Muito com a tua cara Também Conheço Por quê? É que eu descobri Um negócio interessante Dá pra andar De trem de graça Se tu tem O distintivo Da Ordem dos Calígrafos Eu não vejo por que Se eu andaria de trem de graça Eles tem os próprios Meios de transporte Os próprios veículos marcadores Mas tudo bem Mata Eu Bati um papo Com a Pessoa dos Tickets Ela fez assim Olha o que ela falou pra mim Aí mudou pra virgulinha Sabe? Foi tipo assim Entendi Você tem o distintivo Tu consegue andar de graça Tá Vamos indo então? Gente Vou te falar a real Ele tá me irritando mais Sem falar Do que falando Ele tira a ficha A ficha Gente eu juro que eu vou Falar a menor quantidade de palavras Que possível até lá Eu acho que O momento pra acabar com a vida É você aceitando a morte Sabe? Eu vou morrer Não Não vai Não vai Não Você é uma encomenda A gente tem que Proteger a encomenda Não deixaram claro Se era pra ser vivo ou morto Não era É vivo 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 Tem que entregar vivo Falaram que vão te entregar Pra uma tal de princesa Então eu acho que A tua situação não vai tá tão ruim não Uma princesa? É Entendi Ela vai fazer um Brango frito? Não não Calma aí Essa princesa Pra mim que quer conversar comigo Vou te comer É Calma aí Nos dois sentidos Calma aí Calma aí Não Eu acho que Eu deixo uma pessoa muito agradável Se se conversar Diferente de algumas pessoas daqui Tu não conhece a tal da princesa? Tu não é daqui? Não Olha mas O Johnny Tubarone Diz que ela é bonita Então eu acho que Você devia estar agradecendo Porque podia ser muito pior É Nossa Não se preocupe Não julgo esses níveis de aparência não Diferente de vocês Mas a gente pode conversar Quando chegar lá Desenrolar do jeito que for Sabe? Pra graças a todos Lindas pessoas Vocês aqui Que estão aqui agora E sapo Ok Vai ser uma longa viagem Vai Achendo a pé Vocês estão saindo do hotel agora Carregando o crawl Com vocês Estamos carregando? Eu não sei Pode estar livre Mas imagino que eles estão de olho Eu estou carregando Tipo segurando Para ele não fugir Não estou carregando Ele do colo literalmente Eu pegaria assim Ele pelas algemas Ele tem algema É pegar pela algema Assim pelo meio Arrastando Ok Tem 45 kills Vocês saem do hotel Vocês passam Por aqueles portões De ferro E vocês veem Novamente Na cidade de Cyprian Agora E vocês vão seguindo O mapa Que o Johnny Tubarone Entregou pra vocês Até as docas E vocês veem Quanto mais vocês Se aproximam Das docas Mais Forte A neblina Vai ficando Até um ponto Fica muito difícil De vocês conseguirem ver A 10 passos Na frente de vocês Assim A situação vai ficando Um tanto quanto complicada E vocês vão Se aproximando Até Aonde As coisas começam a ficar Mais silenciosas Mais longe Das casas Mais Tranquilas O único som Que resta É o som Da água Batendo As docas Vocês veem Um compilado De pequenos barcos Assim Barcos pesqueiros Que boiam Nessa água E se balançam Um pouco Com o vento Da provável Nevasca Que vai chegar Em breve Em Cyprian Vocês Vem que A cidade em si Ela já era Perturbadora Nas ruas Os parques Os prédios Até os hotéis Eram um pouquinho estranhos Você sentia alguma coisa Errada Naquele hotel Mas quando vocês Chegam nas docas Se vocês Olham No horizonte Para ver a água Esse corpo de água Gigantesco Começa a ativar Fobias em vocês Que vocês sequer Sabiam que vocês tinham Alguns podem saber Nadar Outros tem afinidade Com a água Mas mesmo assim Olhar Para aquela água Olhar Para aquele horizonte É o suficiente Para arrepiar Todos vocês Inclusive Crow Uma coisa Uma condição específica De quem está Em Cyprian Que te afeta também É a condição Amedrontados Todos os seus benefícios Que tiverem como essência O ar Recebem Uma caixa De Aquecimento Automaticamente E não podem ser Removidos até Sair de Cyprian E vocês veem As docas Aqueles barcos Estacionados E lá no fundo Um dos barcos Parece ter um Pequeno lampião Aceso Mas ele não está Sozinho Tem um outro barco Um pouco mais próximo Que também tem um lampião Aceso dentro Dele O que vocês fazem Coral Fernando Cê escutam Cê escutam Cê escutam um pouco Dos corvos Na distância É um corvo Corvo ou um corvo Pessoa Daí foi um cara Que gritou É um corvo Com uma voz Um pouco parecida Com uma pessoa Vocês olham Ao redor De onde vocês estão No começo Do cais E vocês não veem Ninguém Ao redor De primeira A neblina Também é um pouco Mais difícil de ver A única coisa Que se destaca São essas duas luzes Uma mais distante Uma mais próxima A gente vê Vagalubis Só para descarga De consciência Não Tá bem E aí galera E esse tal De Fernando Hein Fernando quem Dá para ele estar Guardando os barcos A gente pode só pegar O barco Não Vamos tentar Encontrar ele Não deve estar Tão longe Ela subiu Ecoam O ambiente todo E nada Não Vocês estão parados Ou o que vocês estão fazendo Fernando Ah imagina que a gente está andando Tipo dando uma bisoiada Assim nos barcos Que estão nas docas Fernando Me digam O que vocês querem fazer Estão gritando Fernando 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 Dita de novo Fernando Cadê o barco Ahn Tem um barco ali gente O Johnny Tubarone Nos mandou Ah boa Subarone Irone Vocês estão Aonde Agora A doca Ok Aonde na doca Pelo amor de deus Eu estou grudando Em algum Acho que Estou grudando Na palhaça Ok Eu estava entre Acho que palhaça E perto da Mulher de chapéu Ali É eu estou um pouco Mais para trás Da encomenda Cara Ô mestre Tem muitos barcos Ou só tem um barco Tem muitos barcos Mas dois deles Chamam a atenção Ah vamos ver Se as atenções É É Vamos que chamam a atenção Ok Vocês veem aquelas duas Duas lamparinas Que eu tinha Descrito antes Tem uma que está mais Lá no fundo E tem uma que está mais próxima Vocês vão em algum dos dois Ou Eu vou lá no fundo Próxima Vai na mais próxima Certo Meu Deus Com E o resto O que vocês vão fazer Eu falei que eu ia Mais no fundo Ok Eu vou seguir o com Eu estou de olho Nem comendo Eu estou de olho Começou o meu O olho encaranha Diretamente Você Eu? Sim Eu estou com uma arma Apontada para as tuas costas Você tem certeza Que vai ficar me encarando? Eu vou virar a cabeça Na coruja Vou virar o peixe que eu sensei Ai Começa a doer Eu vou virar o corpo O resto do corpo Ok A tua cabeça vira que nem uma coruja Minha arma continua paradinha Para as tuas costas Vira para frente Encomenda Duvido se atirar Eu não vou atirar Você sabe disso Eu mordo a arma Eu vou atirar Cara Tu morde arma Eu carrego a arma Calma aí É só se comportar Vai Tira a arma da boca E vira para frente Eu não brinco em serviço Ai 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 Eu não sei o que Eu não sei o que lá Vamos lá então Vamos lá Ai Rose Ai 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 Rose Continua fazendo assim Ai Rose Tu vai ficar parada Com o O Crow então Vou Para ficar de olho Tá Mais fácil se a gente tiver parada Do que se a gente tiver movimento E o Sopa? Eu vou Seguir o Cop Tá Tu vai seguindo o Con Até Junto com a Pop Até aquele barco mais próximo Assim Enquanto a Elizabeth vai Indo Além Vocês olham Vocês veem que ela se perode Praticamente na neblina Assim Vocês não conseguem ver Só vem uma pequena silhueta Assim E Vocês vão até Esse pequeno barco Estacionado Que tá Dando Uma leve Chacoalhada Assim Por causa do Do Da correnteza E Vocês vão entrar Neles Vocês veem que Aquela luz Assim Tá piscando De dentro da cabine Dele Eu vou Vem entrar Eu vou também Vocês passam por cima Do Da portinhola Assim Fechada O barco balança Um pouco mais Vocês vão até A cabine A porta tá Fechada Vocês vão abrir Eu quero bater Na porta Eu vou Fernando É No momento que vocês Batem Vocês veem que Aquela luz Tá parada Ela Comece a se mover Por dentro Da cabine Rápido Tá Nós Nós Viemos por conta Do seu amigo Como é que é o nome dele mesmo O Dino de Tubarone Esse Esse aí Não há resposta Quero abrir a porta Então Ele disse que você Ia emprestar O barco Tá bom A porta se abre E vocês veem No centro Da sala Um vagalume Movimentando De um lado Pro outro Putz Tá comigo O negócio Putz Ah mas eu sou Um sapo Meu Deus Vai comer Tá com fome Boi Mas ele é um Ele é um vagalume Vagalume Não é um vagalume Vai ter que comer Vai ter que comer É tão enxerto Eu vou tentar pegar ele Com a minha língua Rola aí um teste Mas eu não quero Engolir Eu só quero Colocar ele Dentro da minha boca Acerto Eu vou usar O baita língua Óbvio Ok Por favor Por favor Tá Eu tirei um acerto Ok Tu vê Que Tu tenta pegar ele Com a língua Ele se desvia E começa a sair Do barco Ele vai voando Pela dock Indo Começando aí Em direção A Rose E ao Kral Meu Deus É maldito O vagalume É Putz Não tá comigo Pode Ah que mulher Tem vagalume Elizabeth Tô lá longe Tô lá Elisabeth Ah Quem é que eu vou lá chamar pra você? O eco chegou nela né Eu sei O eco não chegou nela Ah Não chegou nela? Não Tá Ah pois é Eu vou Encomenda Anda um pouquinho aí Encomenda Tá bom Eu vou andando Não sei nada Enfomenda Vocês vão caminhando pelas docas E o vagalume fica lá Eu vou ficar olhando pra ele Assim Eu vou indo na direção da Elisabeth Ok Eventualmente Elisabeth Tu Caminhando um pouco mais na frente deles Tu chega Até o outro barco Com uma outra luz E tu vê Algo Que aparenta ser Uma outra Criatura Um pouco Animal Tu vê uma tartaruga Deitada Dormindo assim No sétimo sono Jogada assim Numa cadeira Dentro de um pequeno barco Fernando Fernando Calma aí Bate aqui Ele começa a apontar pras costas Ele bate Bate no meu casco Bate E ele morre Ele dá uns passos pra trás Assim Ele dá uma batida forte Assim Tipo na parazinha Nossa Você ia me deixar morrer mesmo Que que você quer Quem é você Que que você tá fazendo aqui Porra essa Ah tá Esse é o Fernando Fernando Ah tá Daí eu volto Vai tomar no cu Tu escuta tipo O ecozinho assim Ecoando E vamos aproveitar Que a gente já tá aqui há bastante tempo Vamos pra um pequeno intervalo De dez minutinhos Aí o Fernando fala assim Vai tomar no cu Apoio o catarse Puta ali Começa a musiquinha do cartão Ui 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 Tá ligado Eu depois de Mas É isso Daqui dez minutinhos A gente volta Muito obrigado a vocês Que estão assistindo Muito obrigado Ser Crazy Por fazer essa participação Hoje E vai ter Comprar Comprar essa vaga Foi cara hein E vai ter um que mais Vai ter mais Vai ter mais Relaxe Muito obrigado Vocês que estão jogando Espero que vocês estão assistindo Estejam gostando Daqui dez minutinhos A gente volta Pra continuar Essa brincadeirinha E Bebam água Peguem comida E o mais importante De tudo Apoiem o Catarse.me Barra de vinte minutinhos Galera Se vocês quiserem Ter um contato Mais direto com a gente Quiser participar De certa forma De nossos projetos Quiser ter acesso Ao arquivo de artes E trilha sonora original Que a gente usa Por aqui Pra poder ficar olhando Pra poder ficar ouvindo Até mesmo Só Só fazer um cardboard Gigantesco Do Sopa Em tamanho real Talvez Talvez Pode ser Mas Qualquer outro personagem De qualquer outro personagem O do Crowder Eu ia gastar menos papel Mas enfim Apoie a gente no Catarse Pra ter acesso a recompensas E Se você quiser apoiar a gente De uma maneira mais simples Escaneie o QR Code Aqui do LivePix Aqui embaixo E ouvi dizer Que os Pix que vocês fizerem Pro LivePix Vai Como gorjeta Pros personagens Que vocês quiserem Tá bom rapaziada Ai por favor Então O valor que vocês enviarem De Pix No LivePix E o nome do personagem Que vocês colocarem na descrição Vai receber aquele valor Em vírgulas De alguma maneira Louca do universo É Ai meu Deus Mas Parada Me dei dinheiro Sabe quem é desempregado? Aí ó Crowley Crowley Enfim É Eu te contrato Daqui 10 minutos Voltamos Até daqui a pouco gente Beijos Tchau E vamos nessa Tchau 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 um admirador secreto ou um contato misterioso. Chegando lá, eles perceberam que a cidade de Cyprian era diferente de tudo que eles já tinham visto antes. Ela era tenebrosa, ela era misteriosa, e eles não conseguiram botar os pés lá sem se sentir amedrontados. Mas eles rapidamente foram até o hotel de Cyprian para fazer o que eles vieram fazer de fato. No meio do caminho, eles encontraram uma criança um pouco estranha com um guarda-chuva que entregou para Elizabeth um frasco de vidro vazio escrito Vagalumes. Enquanto eles conversavam com o contato misterioso da Rosie, a conversa deles foi interrompida por Johnny Tubarone, uma das pessoas que aparentemente estavam hospedadas no hotel de alguma maneira. Ele trouxe a solução para que eles possam voltar para casa depois, já que uma grande nevasca se aproxima e eles provavelmente não vão conseguir ir embora tão cedo se não for por métodos alternativos. Porém, para conseguir essa solução, um furo de roteiro engarrafado, eles precisariam levar uma encomenda. Olha só que curioso. Mesmo, no final de semana, eles ainda estão trabalhando. Eles teriam que levar uma encomenda viva, Crowley Crow, até uma suposta princesa que ficaria atravessando o grande corpo de água que tem logo após as docas da cidade. No meio do caminho, eles encontraram dentro de um dos barcos um pequeno vagalume e agora estão tentando capturá-lo para colocar dentro do jarro que foi dado para a Elisabeth. E... É isso. Vocês estão livres para agir. Elisabeth estava voltando para os guri. Exato. Vocês veem a Elisabeth chegando. Fernando está lá. Ah, está composto os vagalumes? Estou. Eu aponto para o final da doca que tem um vagalume. Então, pode ir lá pegar e avisa ele no caminho que esse aqui é o barco certo. Tá bom. Beleza. Eu vou botando a encomenda para dentro. Eu vou entrando. A encomenda vai entrando. Ok. Vocês vão até o barco do Fernando, né? É. O pobre do Fernando só chegou a anãzinha ali. Quase matou ele. Daí depois chega dois caros e já chega chegando e botando o cara para dentro. O Fernando, ele olha assim para todos vocês. Ah... O que está acontecendo aqui? É uma intervenção? É o quê? A gente veio pegar seu barco emprestado. Ah, é? O meu barco... E quem nos mandou aqui é o Johnny Tubarone. Johnny Tubarone! Meu grande amigo! O Corvo... É... Ah... Bom, acho que se ele... Isso para emprestar para vocês, quem sou eu para negar, né? Algum de vocês já dirigiu um barco? Ah... O Corvo perguntou primeiro. Vem cá, Corvo. Eu vou te explicar. Não, mas... Eu fui marinheiro. Eu fui marinheiro e o rapaz... Mas o Corvo não. O Corvo está com as mãos algemadas e a gente não tem a chave. Ah, eu tenho pés para quê? Não, não. Os pés dele estão muito machucados. Meus pés estão lindos, maravilhosos. Eu vou dar um chute nos pés do... Senhora, o Corvo aqui está querendo fazer o trabalho, entendeu? Se o Corvo está querendo fazer o trabalho, não tem por que vocês ficarem se discutindo entre vocês. O Corvo faz o trabalho. Não é, Corvo? Tudo bem. Vai lá, Corvo. Faça o trabalho, então. Crown e Crown para você, ok? Eu vou indo. Ok. Ele chega assim, ó. Não é muito diferente de qualquer outro barco, mas aqui, ó. Ali, ó. Levanta a âncora. Ali. Vira para lá. Ali está a bússola. Ali está o mapa. Enfim. Você sabe dirigir, não sabe? É, é muito mais fácil. Eu estive em barcos maiores, né? Tinha mais gente, mas se é só isso, para a simplicidade, tudo é de boa. Ah, então tudo bem, então. Pô, você é até mais experiente que eu. Deve ser um grande marinheiro. Espera aí que eu acho que eu me perdi. Eu vou dirigir e você vai fazer o quê? Ah, eu vou ficar aqui. Tá bom. Até vocês voltarem. Vocês vão voltar com o meu barco, né? Sim, sim. É um prazer, viu? Qual o seu nome, Fernando? Prazer, viu? Prazer. Crowley. 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 E essa ogema aí veio de onde? Ah, você não quer saber. As coisas que a gente faz nessa vida. Complicado, né? Eu sei como é que é, eu sei como é que é. Exato, exato. Cada um com seus gostos pessoais. Enfim, todos ao bordo do meu barco. Quem vai? Quem fica? É agora a última chamada. Vocês veem a Elizabeth voltando com o frasco com o vagalume dentro. Tu viu que foi bem fácil de pegar o vagalume com o frasco, assim. Ele meio que só entrou lá pra dentro. Tem tampa o frasco, né? Tem. Vou botar no olho de volta. Sinto-se à vontade, todos a bordo. Entrem aí e daqui a pouco vai partir. Quer dizer, eu não sei. Sr. Crowley, você vai partir agora ou daqui a pouco? Tá todo mundo aí? Sim. Ok, vamos. Eita, tira. Vamos, vamos, vamos. Eu vou mexer nas coisas pra tentar começar. Tipo, porque o que eu pilotei era que um barco, tipo, barco medievais. Então, tipo, eu paro, eu vou puxando coisas, assim. Que legal saber disso agora. Eu vou puxando coisas, assim, eu vou puxando aqui. Ah, pô, tá indo. Puxa a alavanca que ele falou que era âncora, assim. Isso aqui é uma coisa que gira. Eu lembro que tinha coisa que gira lá no barco. Eu vou girando assim. Não, relaxa. Eu sei dirigir também o barco. Eu ajudo. O G1 começa aí em direção à vela, ele olha. Não tem vela, né? Não tem vela. É um barco motorizado. Gente, isso aqui não é um barco. É um barco suído. Eu estranhei, sim, que não tinha vela, mas... E será que não é parecido com um dirigir um carro? Tem um motor que nem um carro. De novo, isso aí de carro, 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 meu Deus. Tudo parece um carro. Carro eu sei. Mas isso aqui não é um carro, gente. Vai lá, Poppy, pode dirigir, então. Isso aqui não é um carro. Você tem carteira de dirigir barco? Eu tenho. Mas pera aí, rapaziada. Ah. Ah. Quem aí já dirigiu um barco? É diferente. Tem as suas diferenças no carro. Eu já dirigi um barco com vela. Eu tô falando do problema, gente. Eu fui marinheiro por sete anos. Ali o leme e tudo ali. Já tá até indo agora. É só ligar o motor agora. O barco já caiu até... A âncora já até subiu. É esse trem aqui. É, essa chavezinha aí. Gira aí pro lado. Não, pro outro lado. Pro outro lado. Vocês veem o barulho do motor do barco ligando assim. O bem tá forte. É, exato. Agora, enfim, boa viagem aí pra vocês. Vocês voltam quando, mais ou menos? Só pra eu ficar aqui no controle do horário. O barco? Ah, em uns dois dias. Um dia, um dia. Um dia. Um dia, um dia. Quatro horas. Quatro horas é um pouco mais aceitável. Quatro horas. Eu não quero demorar tanto assim. Vocês podem deixar meu barco com vocês por mais de um dia? Vai que vocês vão embora pra esse condão aí e eu perco meu barco? Quatro horas. Quatro horas. Quatro horas, então. Em ponto. Quatro horas. Queria dizer aí pra vocês, é só deixar claro que meu barco tem um sistema de detonamento por controle remoto. Então, se vocês não voltarem em quatro horas, eu explodio o barco, vocês tudo morrem. Mas, pera, pera, pera. E se a gente precisar do controle remoto, vai explodir o barco? Não vão precisar. Vocês não vão explodir o barco. Não, mas vai saber que a gente precisa, né? Por que vocês precisariam explodir o barco com vocês dentro? Digamos que alguém, piratas, roubam o barco e falam Vamos levar embora, vai, a gente tem o controle remoto, vão explodir tudo se vocês forem embora. Mas ele vai explodir já, se a gente for ali. Se ele não voltar com o barco. Calma. Calma aí, só pra gente ter o controle remoto, pra questão de segurança. Ih, não sei. Mas não é necessário ter o controle remoto, porque a gente vai demorar menos de quatro horas, porque a nossa encomenda é muito boazinha e nos obedece. Isso, isso. Não é, Corvinho? Eu adoro a minha vida. Sim, você acabou de ensinar a nossa encomenda a dirigir um barco. Sim, você está auxiliando o tráfico de seres racionais. Puta merda, aí eu não sabia. Não é, não é. Puta merda. A gente chama de encomenda por jeito de falar. Na verdade, a gente só está dando uma carona. Cara, o IKL, o Instituto do Kenko Legal, vai vir aqui e vai saber que um Kenko passou por oceanos internacionais aí. E não vai ser legal. E modo de que eu sou... Ai, gente, assim vocês estão me entristecendo, porra. Vamos logo, vamos logo, antes que eu mude ideia. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vai, vai. Ô, 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 ô. Ah, você começa a se afastar com o barco. Estranho, trouxe que o barco faz barulho? É estranho, né? Porque não é só de água, é tipo um... É, sabe o que isso me lembra? Isso me lembra o... As duas, as naves gêmeas do Império Sandero. É a Hachunfly e a Hachunflay. Ah, já ouvi falar. Já ouvi falar, já ouvi falar. Já? Pois é. É da Torre da Magia, ela move com magia. Já fui lá uma vez. Sabe o que é magia? Sabe usar magia? Não, isso não. Isso é coisa aí de gente safada. É, eu também acho. Nunca vi um congelador que não é safada. E quem sabe? Eu. Eu olho pra ele. Tu sabe fazer magia? Tu sabe, tipo... E tu é safado? Pergue a mão e bola de fogo. E solta fogo. Não, não, não. Eu sei fazer... É... Como é que chama? Tem outro modo? É feitiços. Ah, entendi. Tu foi o cagado que nasce com magia. Não. Ah, tu é um feiticeiro. Ah, eu fui o que... Eu nunca soube a diferença dessas coisas. Pra mim é tudo igual. Pra mim tudo usa magia. Pra mim é tu safado. Da mesma maneira. Algum de vocês aqui sabe magia? Ah, sim. Sem magia. Mas... Eu tenho espadas mágicas. Ah, entendi. É, no final das contas, assim, o... O serviço da magia... Enfim. Ele fornece a magia pra aqueles desafortunados desse dom aí que vocês têm. Quer dizer... Alguns têm. Mas não queiram usar o serviço da magia. Tá muito defasado, assim. As coisas não acontecem. Passa meia hora no telefone com eles. Eles não... Eles, tipo, só te mandam de um lugar pra outro, assim. Se conectar na magia é uma merda. Sorte daqueles que já nasceram com poderes mágicos. Ai, ai. Vou tirar a minha lancheirinha e pegar o... O refri. O Guaraná Charrete. Isso aí. Vou puxar o Guaraná Charrete, assim. Parqueiro. Caralho. As baleias são fodas. As baleias... As distâncias são fodas. As baleias... O que que é isso aí? Tá voltando? Eles tão voltando. É que a baleia voltou. Falou a mão das baleias e ela só... O que que é isso aí, Nathomão? É a cerveja? É licor? É whisky? É gin? É vodka? Carrote. Carrote, essa eu nunca ouvi. Né? Mas é forte? Não. Ah. Charrote, não é charrete? Não. É charrete, eu já ouvi falar. Você consegue tirar a bebida alcoólica do olho, Elizabeth? Deixa eu ver. Queria tirar a acetona, velho. Puxa uma acetona, assim. Puxa uma bebida alcoólica do olho. Não. Bebida alcoólica. Não. Ok. Tá bem. Deixa pra lá. Pronto. Daí eu ofereço aí. A acetona? Vai matar a minha flor. O charrete? Eu queria experimentar o charrete, ver se é forte. Ah, é forte. Forte? Você já tomou? Não, já andei numa. Espera, como assim? É foda. Dá pra andar nessas bebidas? Dá. Tu senta em cima, bota dois cavalos na frente. Porra, então deve ser forte mesmo. Dá um gol. Calma. Enfim. Pô, rapaziada. Seguinte. É assim. Isso é assim. Não, eu só queria saber. Assim, normalmente eu gosto muito de história, sabe? Eu queria saber a motivação dos senhores. Que eu creio que cada um tem sua história, seu ponto de vista. É assim, qual a motivação dos senhores estarem levando eu, essa beleza e encomenda, ao lugar de entrega? Eu só queria saber isso. Eu sou só agregado aqui. Tá, não. Tudo bem, senhor. Eu tinha outras coisas pra fazer, inclusive. Nós queremos ir pra casa. E aí aquele tubarão lá, ele disse que só iria conseguir nos mandar pra casa se a gente levasse você. Aí a gente tá fazendo isso. Que coincidência, eu também só queria ir pra casa. Por isso que eu vim pra cá. Você vai se dar muito bem na sua nova casa. Não, é por isso que eu vim pra cá. É? É, eu vim pra cá pra voltar pra casa. Olha só, a gente vai te entregar e daí você pode fugir de novo pra voltar pra casa. Não, 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 não. Assim, existe um jeito, pouco conhecido, que eu ouvi falar numa história que um amigo pescador falou pra mim. De vocês irem para qualquer lugar que vocês querem. Um furo de roteiro, que é o que o Johnny agora gostou. Não, 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 não. Não é um furo de roteiro. É um caminho alternativo de uma carona que você vai pedir que normalmente não aceita. Eite, viva. É uma maneira alternativa de quase ir pelos caminhos da morte sem morrer. Vocês por acaso já ouviram falar de moedas do caronte? Os caronticões? Não, esse nome é ridículo, calma aí. Moedas do caronte? Eu nunca ouvi não. Acho que ninguém ouviu. É, pelo que eu percebi aqui... Vocês já ouviram falar de um senhorzinho chamado caronte? Não. Se eu não ouvi das ruas da neira, eu também não ouvi dele, né? Vai, isso é história pra criança dormir. O senhorzinho no barco, queimando feliz na vida, mas ainda é qualquer senhorzinho. Ele leva quem tá mal da vida pra pior. Ele leva os mortos pra outro lugar. Ele não é só viagem pra morto. Pra quem morre, ele leva por aí. Porém, há as histórias que quem tem as moedas do caronte pode ir pra qualquer lugar, porque ele dá passe livre. Que coisa. E por acaso, por acaso, eu conheço alguém que tem a moeda do caronte. E está aqui em Sípia. Não muito longe aqui de uma viagem de mar. Acho que ele tem 10 moedas. 10. Somos 6 mais 1, 7. Ainda sobram 3. A gente usa cada uma moeda. E 3 moedas para vocês irem pra onde você quiser, enquanto eu vou embora. Mas é muito mais fácil a gente se entregar e ganhar 2 furos de roteiro. Não, não, não. Tem que ter 2 trabalhos. Não, não, não. A gente pode pegar a moeda e ir para onde o cara está e pronto. Temos 2 recursos. Vocês me entregam lá e é isso. Mas tu vai ser deixado entregar lá? E eu não sei até onde esses moedas estão. Só preciso fazer um ato meio desgostoso. Ah, então eu só vejo o lucro. Que ato seria esse? O mapa está escondido comigo. Tá bom. Tem um problema. É que não é vistoria. Eu tive que esconder o mapa. Não. 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 Não, 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 não. Baixa as calças. Eu não tenho calças. O Parker sai da parte interna do Parker. Você vai para fora. Eu comi o mapa. Ah, bom. Eu vou para fora. Embrulhado e um recipiente bem protegido. Ok. Menos não. Se vocês me derem uma licença e concordarem nisso, a gente pode pegar o mapa e ir lá. E como que a gente vai saber se você está falando a verdade? Vocês saberão daqui a uns 5 minutos. Não, não sobre o mapa. Sobre tudo. Ah. Assim, o mapa é uma prova. Eu não sou um cartógrafo para desenhar mapas. É calígrafo. Calígrafo é um mapa anônimo. É cartógrafo. Ah, foi mal. Confundi. Eita. E o... Vocês confiam nesse cara aí? Esse cara não sabe nem o que é um calibre de um cartógrafo. Mas enfim. Confio mais nele do que em você. Seguinte. Ah, você vai cagar o mapa ou vomitar o mapa? Olha. Vai ficar, né? Calma aí. Calma aí. Eu acho que é o que vier primeiro na natureza. Eu não estou me sentindo muito bem. Faz pelo menos uns 5 anos que eu não piso num navio. Então... Posso pegar uma faca e abrir tua barriga também. Calma aí. Calma aí. Eu tenho três estômagos, sabia? Eu vou abaixá-lo de um em um abaixo. Os três são reforçados. Tem uma faca muito averada. O que eu quero dizer é como a gente vai saber que o mapa... Ah, que nojo. E ele gosta, assim, um papel. Não estava protegido o meu recipiente. E o papel, eu entendo, é uma penha do tesouro, assim. E vocês acham o meu moco nojento. Ok. Entendi. Calma aí que eu tenho uma alimentação muito saudável. Diferente de moscas e... Insetos. E vertebrados. Ok. E como a gente sabe se o mapa é real? Bem. A gente sabe nem se a princesa é real. A gente sabe se o mapa é real por causa que, primeiramente... Primeiramente, as fontes que eu ouvi são confiáveis. Segundamente, o mapa não é tão longe daqui. A gente pode ir lá só ver. Se não tiver nada lá, vocês me prendem e a gente vai embora. Senhorita, você parece uma pessoa muito inteligente. Aparece muitas pessoas muito inteligentes que nem você. E você sabe que isso é só um pulinho. Não vai desgastar tempo, você sai no loco de qualquer forma. Você é uma pessoa inteligente? Você acha que puxar meu saco é o jeito que vai me convencer? Não estou fazendo nada com a senhora. Quer que puxar o saco? Quero rolar um... O santo não bateu pra ver se o seu equilíbrio tá me falando tudo verdade. Beleza. Poderia eu? O santo não bateu. O santo não bateu. Ah, eu puxei errado. Calma aí. E... Caralho. Deu certo, velho. Eu tive uma falha e um neutro. Pode transformar esse neutro em sucesso se quiser. Pois é, daí eu... Eu queimo o santo não bateu. Vamos queimar o santo não bateu. Não queima, tu aquece só. Aquece. Aqueci o santo não bateu. Tenho uma coisa certa agora. Ok. Descreva, Caralho. Qual é a veracidade dos seus fatos. Ah, sim. Ele tá puxando o saco. Mas de tudo que ele falou é verdade. A não ser ele não foi tão firme que se... Que se, tipo... Se eles chegarem lá, talvez ele vá junto com vocês embora. Talvez ele tenha outros interesses pra o que tá lá. Pra moedas que estão lá. Pelo menos pra uma moeda, pelo menos. Ah. Entendi. Vocês veem o... O Parker voltando agora que você terminou de vomitar o bagulho. É bom, rapaziada. Eu... Não tô aqui pra influenciar a escolha de vocês nem nada. Eu não era nem pra estar aqui, na verdade. Mas... Você lembra do que o Tubarone falou? Que não era pra ouvir em ti? Uma coisa ia ficar feia? Uma coisa eu digo. Não que todo mundo chama pra fazer as coisas de trabalho pesado, sabe? Ele é aquele que coloca teu pé no cimento, te joga no mar. Olha só. Olha só. É aquele que te amarra numa cadeira com... Querer alguma coisa em troca. Eu sei que você não tá indo de bom moço. Eu sei que você não vai vir tão fácil com a gente depois. Eu vou. Não vai. Para de mentir. Não precisa mais. Sério. Vai ficar feio agora. Caramba. Eu não minto. Mas pode continuar. Já são duas mentiras, então. Eu não minto. Eu danço com as palavras. Agora pode continuar. Mas... Não me parece um acordo tão ruim. Talvez eu fosse um pouco mais com a sua cara se você fosse um pouco mais sincero. Eu sou sempre sincero. Sabe, um bom negociador não precisa mentir pra quem quer negociar. Ele só fala a verdade e convence. Não, não. Um bom negociador precisa convencer. É. E tá custando pra me convencer, né? Não sei. O que você acabou de falar? Eu tô pelos outros. Eu já tenho meu objetivo muito claro. Os outros três pontinhos. Hum... Não me convenceu. Nem um pouquinho? Não. Não me convenceu também. Ah, mas aí o sapo vai levar ele pro senhor. O que aí a gente faz? A gente faz ele... Eu não gosto mais desse bicho. Calma aí. A gente vai levar esse querido até o destino que ele quer. Aí ele vai nos dar uma moedinha. Uma cada. Depois a gente vai ter um brutamontes do tamanho de cinco cons. E duas Elisabeths atrasando da gente. Mas calma aí. Vocês vão usar a moeda pra ir embora. Uma patada no chão. Uma patada no chão. Mas quem quiser ir aí, mo? Ele pode ir aí. O que garante que aquele cara vai dar... O cara primeiramente sequestrou uma pessoa inocente. Aí o que que vai garantir que ele vai dar os furios de roteiro pra vocês? O que ele tem os furios de roteiro? Ele deve ter um, né? Mas quem vai garantir que vai dar? É que sabe o que que é? Eu tenho mais medo dele do que de você. Bom, depois se ele não der ele mentira. Esse é o ponto. Exato. Mas é que tá. Eu estou oferecendo pra vocês um bom negócio. Uma boa fuga. E... Acho que tá... Fechou tudo bem assim, sabe? O mapa tá no chão? Tá no chão. Tá na minha mão. Agora está dentro do meu olho. Ai, que nojo. Bom, tem o mapa também, né? Peraí, a gente tem o mapa? É. Sim. Ok, então a gente entrega ele e depois vai sozinhos atrás disso. Foi o que eu pensei. Mas tem memória fotográfica, o mapa está aqui. Tudo bem. Aí você vai depois pela sua intuição. Por mim, a gente leva ele pra princesa até porque a gente tem quatro horas antes daquele velho explodir o barco. Ah. É. Eu concordo. É verdade. Bem, pois bem. Primeiramente, eu pego e tiro a chave do barco e eu engulo. O barco tá todo mundo. Eu tiro uma faca do meu olho. Eu tenho três estômagos, não encosta em mim. Eu tiro mais duas facas do meu olho. Eu tenho três facas. Eu comi alguns explosivos e nem vim pra cá. Sabe que eu sou mal preparado? Eu tô saindo de novo assim. Comigo é seu corpo. Com você. Ai, porra. Patinho. Caralho. Porra é essa? É de vocês? Mais ou menos. Mais ou menos como? Ah, a gente conhece ele e estamos seguindo por aí, mas é nosso. É nosso colega de trabalho. Prazer. Eu estendo a mão assim. Ele dá um tapendo. Tamo junto. Ele tá um canto. E aí, Patinho? Os bicudos se entendem. Como é que a gente acaba com essa patacoada? Nossa. Ele tá falando assim. Caralho. Rose, por favor. Por favor. Calma, gente. Eu só tô criando intimidade com você. É meu jeitinho. Com a gente ou com o Pato? Não tô entendendo. Eu tô olhando pro Pato você dando uma resposta, uma orientação. Tu sabe exatamente o que ele vai te responder. Eu sei. Eu sei. E é isso que é maravilhoso sobre ele. Diferente de certas encomendas que não calam a boca. Pato é um homem de poucas palavras. Mas palavras certeiras. É... Ou a gente vai ser explodido pelo barco ou pela barriga do ouro. Exato. Então já que a gente vai ser explodido... Parece que ele engoliu... Você duvida do que eu engoli já nessa vida? Você acha que eu não vou engolir dois quilos de explosivo pra... Eu duvido que você tenha engolido explosivos. Que é explosivo. Ah, é? Ah, é? Explosivo, explosivo mesmo. Eu faço assim, eu levanto a minha... É... Eu levanto a minha... Minha... Meu cachecol e... Tá bom. Aproxima aí. Vai ouvir? Eu vou me aproximar. Você ouve perfeitamente o som de... Pim! Pim! Merda! Achei que eu era louca. Que tipo de explosivo você engoliu? É... É daqueles... Eu não sei, mas... Tinha... É daqueles que tem grandes letras escritas de explosivos do lado. E são vermelhos. Tem fiozinhos coloridos. E um número... E um numeral na frente. Vivi, eu posso jogar o santo não bateu pra ver se ele realmente engoliu isso. Ele engoliu... Ou um despertador... Ou o que mais pelos meus conhecimentos... Deus é bom e o diabo não presta. Eu tenho dois sucessos. Ok. Bro, se tu... Eu vou deixar aberto aí, ó. Eu vou pedir pra tu fazer uma rolagem no geral, assim. Tu rola... Daí eu não sei se tu tá mentindo ou se tu tá falando a verdade. Mas é uma rolagem só pra tu fazer. Ok. Independente se tu quiser mentir ou não. Ok, vou rolar então. Me diga a quantidade de sucesso. Peraí. Ahn... Peraí. Não, eu tenho mais aqui. Ok. Foram... É... O... Você falou que o 4 é neutro, né? O 4 é neutro, mas tu pode transformar ele num sucesso se tu queimar uma... Então eu tenho... Dois sucessos. Entendi. Quantos foram os teus sucessos? Dois sucessos. Tá. Tu ainda fica meio dúbia, assim. Sabe? Eu posso tentar investigar? Não, calma aí. Caramba. Daí eu começo a botar... Prendo ele assim e fico escutando. Eu vou bastante. Tu já tinha... Tu já ouviu o pop, assim. O... 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 O bip na... Na barriga dele, assim. Eu acho que é explosivo sim, galera. Eu acho que não é explosivo porra nenhuma. Ele tá jogando verde. É explosivo. Eu também acho. Eu escutei. Tá bom, pop. Você aproxima de mim aqui, então. Eu levanto meu pescocinho, assim. Vou me aproximar. Vem cá, ouve aqui a minha barriga. Aí eu começo a fazer com a boca. Pi... 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 Ó, o detalhe é que quando você botou na minha barriga, era um somzinho perfeito, ok? Eu enguri também. Eu enguri também, é sério, pop. Não, não. Eu não tô enguriada. Eu enguriada. Amastei nos três... Você não acredita em mim e acredita nele. Não, não. Ah, porque tu tá sentindo em ti. Os meus três estômagos desaceleram o meu sistema digestivo. Quer dizer que eu só vou cagar explosivo daqui a 8 horas. Tá. Porque eu comi ele há 5 dias atrás. E a chave do barco? Ah, eu vou ter que vomitar. Eu vou aqui, ó. Ah, eu já estralei meus dedos. Não dá mais. Por mim, Elizabeth, abre a barriga dele agora e tira tudo que a gente precisa. Não, 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 não. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir a barriga dele, Elizabeth. Gente. Vai todo mundo abrir minha barriga. Eu guspo essa chave. Vamos para o local. Lembrando que eu tenho explosivo na minha barriga. Eu posso. Eu sou maluco. Eu sou... Eu sou maluco. Então eu não teria medo de excluir todos vocês e eu mesmo junto. Eu quero rolar uma iniciativa pra dar um chute no estômago da barriga dele. Quero rolar uma iniciativa. Ai, ai. Tá bom. Não precisa nem rolar iniciativa. Só rola um soco assim porque foi inesperado. Uma cotovelada assim. Eu ouvi em qual estômago foi. Eu entendi com qual estômago foi daí. Ela tem um doutorado em medicina. Então ela sabe. Eu sei. Não duvido que ela tenha. E... não foi. Não foi? Ok, então dá um soco assim. Porra! Ai, caralho! Porra! E vocês ouvem um som... Como se você explodir tipo uma luzinha acendendo e um mecanismo ativando. Ok, esse foi o primeiro alerta. Acho que tem mais dois até explodir. É, pois é galera. Quero pegar a boca dele. Não, não. Calma aí. Calma aí. Vamos fazer o seguinte... Como é que tá aberta a boca e ele continua falando? Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Se vocês forem começar, vocês vão começar a pedir testes. É. Um contra o outro. Calma aí, calma aí. Vou ir pra trás. Gente, eu não tô pedindo coisas complicadas. Só quero me deixar... me deixem lá. Tá? E todo mundo sai vivo. Eu saio com vocês. Vocês ganham coisas. Eu raramente ofereço coisas pra pessoas que eu não tenho amizade. E aí todo mundo sai feliz. Todo mundo vai embora, vai pra casa. Todo mundo vai ver papai, mamãe, filhinho. Eu vou ver meus filhos também. Craio Júnior. A outra eu não dei nó porque eu não tive vontade. Mas, eu vou ver eles. Eu quero todo mundo feliz. Caralho, mano. Vai chamar no cu, eu odeio esse cara. Você tem certeza que você tem filhos? Sim, adotados e um amável marido. Ok? Aham. É gay? Ou vocês têm algum problema com isso? Nenhum, tá? Pode... Meu único problema é que você me encomenda. Então. Pode... A gente vai te levar. Não se preocupa. Não seja possessiva sim, ok? Pode dar a chave. Só apenas do meu marido. Pode dar a chave. Ok? Ó, eu vou dar a chave. A gente vai pro lugar certinho, ok? Sim. Senão eu dou mais dois aqui no estômago e tu vai todo mundo ver papai do céu. E deixa que o Kong dirije. Ou qualquer outra pessoa. Vai ser o Kong. Confio. Tá bom. Ok. O Kong que acabou de falar cinco minutos atrás que isso não era um barco. Ok. Ai, foda-se. É o melhor que temos. Eu, de novo... É. Eu... Muspo a chave. Ok. Vamos seguindo. Você está com o mapa. Vamos seguindo pra... Pra localização certa. Ok, gente? Tá bom. Quem que vai dirigir? Eu. Kong. Vai, Kong. Eu achei... Esse cara é um dos mais legais, tá? É o Kong o nome dele? Eu achei um dos mais legais. Tá. O Kong tá indo lá então. Obrigado. Sim. Aí eu vou chegar assim no vídeo do Kong. Tá. Eu boto aqui a chave, né? Ok. Tipo abrir uma porta. Uhum. Aí eu giro. Uhum. Começa a ouvir o barulho. Opa! Fez o barulho. Fez o barulho do Hatch of Fire e Hatch of Flame. Aqui. Ele tá andando? Ele começa a andar assim. Tá. Eu... Ok. Se eu virar isso pra cá. Pra esquerda. Ele começa aí pra esquerda. Uhum. Pra esquerda. Gente, eu já peguei. É igual andar de cavalo. É... Eu não amo cavaltinho isso não, mãe. Tu não amo de cavalo fazendo esse barulho. Com certeza. Gente, é igualzinho andar de cavalo. Eu viro pra esquerda, ele vai pra esquerda. Eu viro pra direita, ele vai pra direita. É tipo andar. Igual todo veículo, né? É difícil. Todo veículo. Quando tu vira pra esquerda, ele vai pra direita. Depende. Tá. Agora eu quero saber... Não, peraí, peraí, peraí. É, exato. Eu quero saber qual vai ser a situação de vocês. Com. Tá bem baixinho no ouvidinho dele. Com. Vai. Vai pro castelo da princesa, vai. Que saudade dos meus filhos. Tome. 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 A gente tá indo pro cara das moedas lá. Tá, então a gente vai pra princesa. Isso, a gente vai pra princesa. Tá bom. Princesa porra nenhuma. Vamos começar por aí. Essa... Essa... Essa mesquinha não tem o título de ser princesa. Se não tem reino, não tem princesa. Vamos começar por aí, tá bom? Uhum, uhum. Vamos pro... Cabaré dela, sei lá. Que isso. Aí também não. Aí também não. Respeita a dama. Respeita a dama. Por favor. Um cavaleiro. Eu só tô falando que ela não é princesa. Zelo. A moça, então. Perfeito. É assim que a gente vai ser definido como ela agora. A moça. É a moça. Não, pra moça. Meu Deus. Cara, o mestre. O... O Kong, ele tipo... Ele mexe o volante do... Do barco como se ele estivesse galopando, tá ligado? Num cavalo. Ele vai... Vai... Tu, tu, tu. O volante mexeu. Na distância assim, então. Na velocidade. Que... Que o barco tá indo assim. Vocês veem as ondas... O barco indo assim. Conforme... O Kong vai levantando assim. O barco vai... Vai pulando nas ondinhas. Gente, eu tô falando... É igualzinho um cavalo. Vai, empina ele. Vai. Vai se afastando no horizonte assim. Nevoado. Os mares de Cyprian. Eu quero perguntar pra vocês. Se existe alguma coisa que vocês querem fazer antes da gente terminar esse episódio. Matar o... O... Então é isso. A gente termina o... Eu tô só... Eu tô passando a mão na... Eu tô passando a mão na... Eu tô passando a mão na barriga assim. Hum... Um buchinho cheio. Tá quentinho. Tá quentinho. Tá quentinho. Tá quentinho. Fala de vocês. Aí eu vi seus créditos. Então a gente termina a nossa sessão por aqui hoje, gente. É... Próxima sessão de Corporação Mácula. Próxima terça-feira às 19h. Horas, talvez. Esse horário venha a mudar. Mas a gente avisa durante a semana. Fiquem tranquilos. É... Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Muito obrigado a vocês por jogarem como sempre. Seja bem-vindo, SirCrazy. Muito obrigado por aceitar jogar e fazer essa participação. Bem-vindo, carai. Vai você, mãe. Vai você, mãe. É... Enfim. Lembrando sempre que vocês podem apoiar a gente. Apoiar os nossos projetos através de algumas opções. A primeira é o catarse.me barra de 20 minutinhos. Onde você pode assinar, ser sub do nosso Catarse e ganhar recompensas que variam desde ter acesso a todas as artes que a gente usa aqui. Até poder criar coisas pra aparecer no próprio RPG que você tá assistindo. Enfim, colocar sua marca e ter um contato mais direto com a gente. É... Ou o LivePix, caso você queira apoiar de uma maneira mais simples. Você pode simplesmente escanear o QR Code aqui embaixo. Enviar qualquer quantia. E se por acaso você enviar a quantia com o nome de um dos personagens aqui. O Sopa, a Elizabeth, a Poppy, a Rose, o Kong. Ou até mesmo o Krall. O valor que vocês enviarem vai ser depositado na conta de vírgulas, que é o dinheiro deles desse universo. Para eles poderem utilizar aí nas suas aventuras. O Valor. O Valor. Caso você tenha perdido esse episódio, alguma parte desse episódio, ou caso você tenha chegou, ou caso você queira ver os outros episódios, estão tudo disponível no nosso Youtube. É... Também com o nome da 20 minutinhos. É... E eu acho que é isso. Alguém tem alguma coisa pra falar antes da gente terminar? Eu. Vai. Eu tenho uma coisa pra falar. É... Essa é a penúltima semana pra você aí que tá assistindo mandar o seu OC e participar do... E ter a chance de participar com um personagem original no universo de Strafe. Então... Então... Fique ligado. Mande. Hashtag Strafe OC. Mandem OC. Mandem OC. Mas o que é Strafe, Rafinha? Cara, Strafe é um RPG lamentado na Dinamarca, né? Nossa querida Dinamarca. Onde é o internato que abriga os lutadores mais fodinhas. Mas eles são... São meio assim ó... Safadinhos. São meio perigosos, sabe? Eles tem aquele parafusinho a menos, tá ligado? E daí... Eles tão lá por isso. Mas eles são fodas. Isso é que importa. A campanha de internato Strafe estreia esse mês ainda no The 20 Minutinhos. Então aproveitem aí pra enviar os seus OC's pra participar. Ter a chance de participar canonicamente no universo. E... Me mande, por favor. Me mande, rapaziada. E... Enfim. Compartilhe e sigam a gente nas redes sociais. É... Arroba The 20 Minutinhos em tudo que é lugar. Instagram, Twitter, TikTok e tudo mais. Pra vocês ficarem por dentro das coisas. Esse episódio aqui vai pro YouTube na sexta-feira. E... Acho que é isso, galera. A gente se vê então. É... Semana que vem. Próxima. Na caso, vocês me veem amanhã. É... Porque amanhã a gente vai ter uma livezinha de outrora SMP pra continuar o meu ponto de vista nessa aventura. É... E vocês nos veem, veem o Corporação Mácula toda terça-feira. Beijo. Beijo. Até a próxima. E é isso aí, galera. Deem seus tchaos. Que a gente tem que ir embora pra nunca mais voltar, galera. Tamo junto. Vambora. Tchau. Beijo. Maculem. Tchau. 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 Tchau.